Hoje, até parece que quase irresolúvel, nós achamos que não é irresolúvel. Há soluções mais estruturais e depois há uma série de pequenas soluções que não só têm a ver com novas casas ou com os preços das casas, mas também com a qualidade das casas em que se vive. Uma casa não é só uma coisa, não é só um objeto de desejo político. Uma casa junta em si uma série de características que são, todas elas, políticas também, uma a uma. O viver, o morar, é apenas uma das quatro coisas fundamentais que se faz numa cidade. Vive-se, nós deslocamos também, estas são duas dimensões do espaço na cidade e depois há outras duas dimensões fundamentais que são as do tempo. usamos o nosso tempo na cidade de forma prática, pragmática, utilitária, quando trabalhamos, quando estudamos e usamos, fruímos do nosso tempo de uma maneira menos pragmática quando apreciamos o tempo, quando temos acesso ao lazer, à cultura, aos parques, aos museus e por aí a fora. Portanto, com duas dimensões de espaço, onde se vive e para onde vamos, e com duas dimensões de tempo, como usamos no dia-a-dia e como fruímos dele, se faz basicamente a vida numa cidade. O livro decidiu organizar, durante os quatro trimestres deste ano, uma sessão sobre cada uma destas dimensões e a primeira teria que ser a dimensão viver, a dimensão morar, é por aí que começamos. Queria só, muito rapidamente, antes de chamar os painéis e as pessoas que vão debater connosco as questões da habitação, percorrer só algumas das propostas que o livro tem apresentado naquilo que é basicamente um ano e pouco de trabalho intenso, tanto na Câmara Municipal de Lisboa e na Assembleia Municipal de Lisboa, com um vereador na Câmara Municipal de Lisboa, mas acima de tudo uma equipa que tem trabalhado em conjunto e na Assembleia Municipal de Lisboa uma deputada e também uma equipa, mas também na Assembleia da República com um deputado único e também uma equipa a trabalhar afincadamente em temas que alguns são municipais, outros serão nacionais e, portanto, eles entrecruzam-se, há propostas que se repetem nos dois planos municipal e nacional. Apresentámos um projeto de lei pelo fim dos vistos gold, na altura foi rejeitado, vieram a dar-nos razão mais à frente. Um projeto de lei que teve uma vida, digamos, acidentada, tem a ver com levar os bancos a terem que ter uma oferta de taxa fixa numa altura em que já se percebia que os juros estavam a subir, que Portugal tinha um problema muito diferente dos outros países europeus, em que mais de 90% das pessoas que têm crédito à habitação em Portugal têm taxas variáveis e era necessário que as pessoas que quisessem abrigar-se da subida de taxa de juros nas taxas fixas pudessem ter acesso à taxa fixa sem penalizações e sem obstáculos e sem os bancos se recusarem a isso, simplesmente deixando ter oferta de taxa fixa. Este nosso projeto de lei foi aprovado com uma votação um bocadinho esquisita porque o PS absteve-se, o PSD absteve-se, a IEL absteve-se, o CHEGA absteve-se e, portanto, foi aprovado com os votos favoráveis de Bloco de Esquerda, PCP, PAN e Livre. Depois, na especialidade, foi chumbado pelo PS, que mudou de posição de abstenção para um voto contra. 24 horas depois, e não brinco, é literalmente 24 horas depois, o governo apresentou no famoso PowerPoint esta medida que durante vários meses tinha tido na gaveta e que tinha chumbado na véspera. Mas ainda não me disseram quando é que vão fazer, como é que vão fazer e como é que vão obrigar os bancos a terem taxa fixa. Um projeto de resolução mais recente sobre o indicador de risco sísmico, depois podemos falar acerca disto, é evidentemente importante numa cidade como Lisboa, que tem uma história sísmica que todos conhecem, mas tem um ritmo sísmico que é muito lento e, portanto, dá para estar mal preparado antes de chegar a um sismo novo. Também seria importante em termos de avaliação das casas, porque, claro, muita gente quando está a comprar, quando está a arrendar, nós não somos nem engenheiros nem geofísicos e não sabemos qual é que é o risco sísmico que a casa tem. O programa de apoio às cooperativas de habitação, primeiro apresentado no Orçamento de Estado, 22 não passou, depois no 23, e aí sim conseguimos algum avanço em matérias que têm a ver com as cooperativas de habitação. O LIVRE recomenda que, em novos empreendimentos privados, pelo menos 25% do arrendamento seja acessível, tem apostado em propostas que têm a ver com promover uma nova geração de cooperativas de habitação em Lisboa, defende a criação do balcão de habitação da Câmara Municipal de Lisboa e tem apresentado medidas que são de transição, eficiência energética e potencial ecológico da ocupação do solo. No alojamento local, temos defendido uma definição mais fina das zonas de contenção relativa e absoluta. É preciso não esquecer que as partes da cidade que estão em contenção absoluta acabaram por criar um efeito de extravasamento para os bairros e freguesias limítrofes e, portanto, de Santa Maria Maior e da Mouraria e da Alfama passar, por exemplo, para a Graça e já para a Penha de França e já para Arroz e por aí afora. Melhorar o registro da atividade do alojamento local licenciado e toda a questão que tem a ver com a fiscalização do alojamento local, tanto o legal como o ilegal. A verdade é que temos descoberto que, se o alojamento local for fiscalizado, há muitos alojamentos locais que não estão em condições, de acordo com a lei, de se manter como alojamento local, mas também descobrimos, por exemplo, que a equipa que a Câmara Municipal de Lisboa tem para fazer isso e mais uma série de outras coisas, não é só isso, é uma equipa de seis pessoas e, portanto, evidentemente, não tem mãos a medir para conseguir regular o alojamento local que já existe. Os imóveis e solos municipais ou habitações de promoção municipal não podem servir para alojamento local, devem aumentar a proporção de renda acessível versus alojamento local e devem ser introduzidos prazos de caducidade nas licenças de alojamento local. Nunca ninguém disse a ninguém que seria um direito eterno ter alojamento local. O programa 3C é um programa que temos defendido ao nível nacional e também municipal. Não tem tanto a ver com novas casas, tem a ver com casas que já existem e onde se passa frio no inverno, onde se passa muito calor no verão, onde se vive em desconforto térmico. Portugal é o país da Europa Ocidental onde se passa mais frio dentro de casa. É um problema a vários níveis, saúde pública, produtividade e, acima de tudo, um problema de dignidade. O livro, logo no Orçamento de Estado de 22, apresentou como proposta a criação de um programa dedicado à renovação das casas e à aquisição de equipamentos para a climatização sustentável das casas. Portanto, ajuda a poupar dinheiro, ajuda a viver mais confortavelmente e ajuda a combater as alterações climáticas. Ganhámos a criação do programa, depois o próximo passo é financiá-lo no Orçamento de 2023. Conseguimos que 20% dos fundos europeus Repower EU, ou seja, 140 milhões de euros, os fundos são 700 milhões, 140 milhões, é a parte desses fundos que adjudicámos ou que reservámos ao programa 3C para as categorias de menores rendimentos no país. E, portanto, estas batalhas nunca se ganham só de uma vez, vão-se ganhando e é uma coisa que vamos continuar a existir, porque depois a questão é facilitar, em termos de burocracia, em termos de acesso, para que as pessoas, de facto, possam saber que existem estes apoios e os possam utilizar e, evidentemente, também andar sempre em cima do Ministério do Ambiente e Ação Climática para que o programa se torne um programa cada vez mais difundido noutros países europeus, que já tinham resolvido em grande modo o problema do desconforto térmico nas suas casas, a verdade é que programas deste género, o mais conhecido deles é o Superbónus italiano, têm sido enormes sucessos. Uma coisa em que temos estado a trabalhar mais recentemente tem a ver com a necessidade de melhorar o parque já existente. Quer dizer, toda a gente fala da importância que foi o PER e ter-se conseguido acabar com as barracas, já está, era um problema que a certa altura também era considerado muito complexo, quase irresolúvel e pode resolver-se, mas, evidentemente, sabemos que a construção não é suficientemente boa de uma série de pontos de vista, que não são só construtivos, têm a ver com toda a envolvente social e, portanto, queremos fazer uma espécie de 3C municipal, mas que esse 3C municipal tenha mais valências do que apenas o conforto térmico, tenha a ver com, basicamente, melhorar os bairros municipais que já existem. Aqui, uma proposta do livro, que é uma proposta que, dentro do livro, gerou grande debate e tem a ver com um tema que vou só enunciá-lo, não vou discutir aqui, porque podemos, provavelmente, discutir mais à frente. A verdade é que se tem criado uma grande fratura social e geracional na compra de casa própria. A compra de casa própria, bem, significa, evidentemente, ter-se casa, mas comprar uma casa própria é também ter uma reserva de valor ao longo da vida, que permite às pessoas, por exemplo, ripotecarem uma casa para fazerem, façam ao revés da vida ou para financiarem o seu projeto. Claro que permite deixar a casa aos seus familiares. E, durante algum tempo, foi fomentada a compra de casa própria, isso deixou de ser feito. Temos agora, principalmente, políticas de arrendamento, mas a verdade é que as casas continuam a ser compradas. Os mais ricos compram casas, muitos dos estrangeiros com mais poder de compra compram casas e depois vão alugá-las aos preços que nós conhecemos aos outros. Tem havido uma insistência maior de políticas públicas no apoio ao arrendamento. A verdade é que, depois de um debate bastante intenso no livro, acabámos por aprovar a ideia de que também seria preciso criar um fundo para apoiar, principalmente, jovens e classe média baixa à compra da habitação própria permanente com determinados critérios que permitem ou que pretendem mitigar o efeito especulativo que um programa desses poderia ter. Porque achámos, no fim de contas, de um debate longo que não poderíamos deixar criar esta fratura geracional e social em que, mesmo que as políticas públicas se tenham encaminhado para o arrendamento, o que acontece é que aqueles que têm impostos continuam a comprar e os outros não têm na classe média baixa e nos jovens acesso à mesma reserva de valor que uma casa pode significar. Portanto, a ideia será o Estado compartilhar a entrada na casa e ficar co-proprietário da parte correspondente àquilo com que compartilhou. A casa valoriza e se é vendido o Estado recupera aquele X% da casa e, portanto, este fundo é autossustentável e pode, depois, ajudar outras pessoas no futuro. E, para finalizar, queria falar aqui de um tema que espero que seja cada vez mais relevante no debate público, até porque é um tema e, acima de tudo, uma infraestrutura apetecível. As nossas cidades têm, na verdade, muita infraestrutura construída pública que está subutilizada ou quase esvaziada. Estamos a falar principalmente de quartéis, mas também ex-tribunais civis, ex-hospitais civis e uma série de outras infraestruturas que nós vemos todos os dias, algumas delas de grande qualidade arquitetónica do século XIX, do início do século XX, que tinham funções que, hoje em dia, já não precisam de estar naquele lugar. Portugal era um país endemicamente em guerra civil com levantamentos militares muito frequentes no século XIX e, então, punham-se os quartéis no meio das cidades. Hoje em dia não é esse o nosso problema, mesmo do ponto de vista da programação militar ou do conceito de defesa nacional, não é no meio das cidades que precisamos de quartéis. Mas no meio das cidades podemos ter habitação, podemos ter residências estudantis, podemos ter cooperativas de trabalho, podemos ter espaços para associações e ONGs. Aqueles espaços em Sapadores, na Ajuda, em Campo de Ourique e por aí a fora em tantos lugares estão ali a pedir ideias novas. e essa é uma marca de momentos decisivos de transição como é este. Quando apresentámos esta proposta na Assembleia da República foi na acumulação dos 200 anos da Constituição Liberal e dissemos aquela Revolução Liberal em 1820 fez isso. A própria Assembleia da República era um convento que se tornou num Parlamento, ou seja, ideias novas para casas velhas. Da mesma forma, nós hoje temos muitas casas velhas a precisarem das tais ideias novas das universidades, das residências estudantes, das cooperativas e por aí a fora. Chamámos a atenção para esta questão e a verdade é que embora o Governo não tenha querido dar nenhum espaço nesse sentido, não tenha querido fazer uma coisa simples que é pôr a Ministra da Ciência e Tecnologia em Ensino Superior a falar com a Ministra da Defesa e a perceber o que é que se pode usar naqueles quartéis, isto chamou a atenção também de outros partidos. e agora houve uma proposta mais recente da Iniciativa Liberal que é uma proposta bastante perigosa, que é uma proposta na qual, em vez, como não querem, como tínhamos posto na nossa proposta, a criação de um grupo de trabalho para inventariar este património, que aliás o próprio Tribunal de Contas tem pedido o tempo todo, o que a Iniciativa Liberal diz é, então, a sociedade civil, mas acho que será mais as sociedades anónimas e as sociedades por cotas, identificam este património do Estado, fazem ofertas e se o Estado não tiver outra utilização é obrigado a vender. E o que é extraordinário é que isto passou, o PS viabilizou esta proposta, portanto, queria só chamar a atenção para isto, no centro das nossas cidades há património construído que pode ser parte de uma solução, pode ser chave para uma solução como aqui a chamamos e vai haver uma luta muito grande entre dar função social e pública a estes espaços ou fazer o que se calhar de certa forma para um governo e para certos partidos é mais fácil que é privatizar. E, portanto, queria levantar aqui um bocadinho esse problema. Fizemos um vídeo para divulgar esta medida e com isso agora me calo e depois vou chamar o primeiro painel a vir à queda. Agora que chegam milhares de estudantes às nossas cidades para estudar no ensino superior e em período de guerra e inflação não conseguem encontrar casa, que tal pegarmos nos milhares e milhares de metros quadrados construídos e esvaziados em pleno centro de tantas das nossas cidades, em particular quartéis militares, e transformá-los em residências universitárias pelo menos temporárias. E o Estado tem ao mesmo tempo património construído e esvaziado, quartéis militares e outros semelhantes que seria necessário inventariar e fazer uma avaliação para demonstrar quais podem ser adaptados provisória ou definitivamente para residências universitárias. Ao fazê-lo não combateremos só a inflação e a escassez e as desigualdades. Se o fizermos bem combateremos até os gases com efeito de estufa. Mas estaremos sobretudo a preparar as velhas casas para que elas possam albergar as ideias novas. E pronto, com esta introdução queria chamar aqui à mesa a Patrícia Gonçalves que, com o Carlos Teixeira faz parte da equipa que tem representado o livro aqui nas reuniões da Câmara Municipal como vereadora em regime de substituição. O Gonçalo Antunes que está aqui e o Bernardo Fernandes da Rizoma que não sei onde é que está, que está ali e a Patrícia fará as apresentações mais detalhadas. Obrigado e então que comece o debate. Estão ligado? Muito boa tarde a todos. Tenho todo o gosto de estar aqui a moderar este painel. eu confesso já que eu só sou vereadora em substituição num trabalho nesta área portanto tenho aprendido imenso ao longo deste tempo todo e tenho tenho vindo a conversar e a ter muitas muitas novidades e a mudar muito também a maneira como eu olho para a habitação em Lisboa e vou começar por vos apresentar o Gonçalo Antunes é geógrafo e professor universitário é doutorado em geografia e planeamento territorial na especialidade de território e desenvolvimento pela FCH da Universidade Nova coordena uma licenciatura em geografia e planeamento regional e é investigador do centro do centro ah, investigador integrado é importante no centro interdisciplinar de ciências sociais da Nova tem livros e publicações sobre políticas de habitação e é o investigador responsável de um projeto chamado Housing and COVID financiado pela FCT que estuda avalia e monitoriza o mercado de habitação em todo o território nacional também é o curador da exposição política de habitação em Lisboa da Monarquia e Democracia o que é muito interessante que foi organizada pelo arquivo municipal de Lisboa da Câmara Municipal os interesses científicos do Gonçalo incluem de forma lata os estudos urbanos com ênfase nas políticas de habitação dinâmicas no mercado imobiliário políticas urbanas geografia urbana e o planeamento e ordenamento do território e recebeu em 2018 duas menções honrosas na área da história contemporânea nomeadamente do prémio Fundação Mário Soares e do prémio Vitor de Sá o Bernardo Fernandes vai representar a Rizoma a cooperativa Rizoma é um doutorando em Sociologia do ISCTE e faz investigação sobre uma maneira que eu acho imensamente interessante que são os jovens NET que eu não vou traduzir vou esperar que NIT depois eu estou a falar português porque eu estou aqui com cuidado em territórios rurais em Portugal e o Bernardo vai explicar o que são melhor que eu estas siglas e colabora também num projeto de investigação do SICS Nova sobre práticas significadas e contextos de desenhar-se em Lisboa eu vou começar por ordem cronológica dos assuntos e portanto por isso vou começar pelo Gonçalo e a pedir-lhe que nos fale um bocadinho sobre o enquadramento histórico aquilo que ele sabe tanto que tem trabalhado da problemática da habitação ao longo dos tempos não vamos começar há 200 anos já foi há muito tempo mas se calhar resumindo tentando dar uma visão para as pessoas compreenderem um bocadinho a evolução destes problemas e destas questões bem muito boa tarde obrigado pelo convite para estar aqui presente eu posso efetivamente tentar fazer assim um resumo do que é que foram as políticas de habitação sobretudo aqui na cidade de Lisboa em particular ao longo do século XX porque na verdade no século XIX não há assim nada de extraordinário para dizer no século XIX estudaram-se sete projetos-lei na verdade foram propostos sete projetos-lei projetos-lei muito interessantes em particular naquilo que referiu nos seus preâmbulos porque os preâmbulos eram muito descritivos e bastante impressionistas sobre as condições de vida sobretudo na cidade de Lisboa e no centro em particular no bairro de Alfama e em Moraria e de facto as descrições eram bastante impressionistas e esses projetos-lei são muito interessantes vou passar aqui à frente ou seja discutiu-se houve muita teoria mas depois nunca se operacionalizou nada porque nenhum desses projetos-lei viria a ser promulgado durante a monarquia constitucional portanto quando chegamos à Primeira República apareceu o primeiro programa de habitação em 1918 que na verdade não é bem durante a Primeira República a Primeira República porque é durante o interregno sidonista portanto a Primeira República tem a Cesar histórica digamos assim realmente mas aparece aí a Primeira Política de Habitação que era muito influenciada muito no espírito dos projetos-lei que tinham aparecido anteriormente até porque durante a Primeira República já se tinham discutido mais dois projetos-lei sobre o assunto e aparece essa primeira Política de Habitação é uma Política de Habitação que não teve grandes resultados práticos em nenhum ponto do país nem Lisboa em particular pelo menos nada que alterasse a situação porque realmente a situação que vinha já do século XIX era uma situação muito dramática de agravamento da condição habitacional porque ao longo do século XIX com o fontismo e etc muita população veio para a cidade de Lisboa a cidade de Lisboa crescia muito por via do êxodo rural mas não existiam habitações suficientes para toda a população que estava a chegar nem existiam nem o ritmo de custo no sol era suficiente e foi por isso que aqui bem no centro da cidade de Lisboa muitos dos edifícios que nós vemos começaram a aumentar na sua verticalidade aumentaram-se um andar dois andares começámos a ter mais águas furtadas e mansardas e etc apareceram os pátios ainda no século XIX disseminaram-se os pátios as vilas operárias também e no início do século XX a situação foi-se agravando 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 e até começaram a aparecer aquilo que nós Vox Pupuli costumamos denominar como os bairros de barracas a situação estava a agravar-se em 1918 finalmente aparece o primeiro programa de habitação também não é muito estranho ser em 1918 porque é verdade que alguns países europeus já tinham políticas de habitação até desde o século XIX o Reino Unido em particular tinha mais experiência mas não era muito comum não era nada comum e na verdade as políticas de habitação no resto da Europa também só começam a aparecer depois da Primeira Guerra Mundial bem nós temos essa política que é ainda de 1918 era uma política de promoção indireta que dava sobretudo benefícios aos privados e às cooperativas para construírem e permitia que os privados em condições especiais construíssem os privados não o público peço desculpa a administração pública em condições especiais construísse o que é que acontece os privados não construíram quase nada nós sabemos isso e em Lisboa o único bairro que foi construído foi por iniciativa pública que foi um bairro na ajuda na boa hora que na verdade só veio a ser terminado já durante o Estado Novo entretanto terminou o interregno sidonista volta à primeira república assim um pouco em revanche volta até o Ministério do Trabalho e é criada uma política de habitação em 1919 no âmbito do Ministério do Trabalho que era completamente diferente da anterior porque era de promoção direta era a república digamos assim a administração pública responsabilizava-se por construir era a construção de habitação pública porque ficava com a propriedade e depois arrendaria à população operária não resultou também muito bem embora aqui em Lisboa previu-se a construção no Arco do Cego na Ajuda a Alcântara no Braço de Prata depois mais um no Porto e outro na Covilhã aqui em Lisboa só foi construído o Arco do Cego só foi terminado já durante o Estado Novo mais de 15 anos depois e portanto já numa já completamente transfigurado em tudo na própria arquitetura mas também na população que haveria de ir para lá viver e portanto nós temos duas políticas iniciais que têm resultados muito fracos do ponto de vista social e urbano que não mudaram absolutamente nada o nível das pessoas esse há que o dizer não é? sim os resultados fracos foram porquê? porque era pouco? porque era lento? porque cobria pouco as zonas pequenas da cidade? a de 1918 dava benefícios aos privados e às cooperativas para construírem só que isto é precisamente o período naquilo que nós costumamos denominar a construção dos patos bravos e o que é que basicamente era isso? era basicamente alguém construía um edifício um empreiteiro qualquer construía um edifício e vendia-o de imediato porque na altura é preciso lembrar que não existia essa coisa da propriedade horizontal não era possível fracionar um edifício com vários proprietários pelos imóveis então todo o edifício tinha que ter um proprietário e aquilo que acontecia na altura era que muita gente poupava durante toda a vida para depois chegar já numa fase adiantada e comprava um prédio e o prédio servia quase como reforma ou seja era muito para um empreendedor qualquer da construção civil era muito ele construía ao prédio e tinha logo imediatamente que eu o comprasse porque a procura era imensa então porquê que haveria de estar a sujeitar-se a um programa do Estado isto ainda hoje acontece porque é que alguns privados estão a sujeitar aos concursos que o Estado abre quando podem construir por aí e ter muito mais lucro isso já são ensinamentos que vêm muito atrás já sabemos que são políticas que não resultam para todos e depois em 1919 que era de promoção pública não resultou por várias razões eventualmente porque os bairros que se queriam construir eram um bocado megalómanos há que o dizer eram um bocadinho utópicos tinham muito buscar a ideia dos falamstérios oito cientistas de outros locais na Europa e nos Estados Unidos da América era uma ideia até um bocadinho datada e não resultou também devido a eventual inexperiência porque nada daquilo era consensual e portanto aparece o Ministério do Trabalho e tem aquela ideia e vamos construir e até queriam construir em mais sítios mas depois ali o entusiasmo passou muito rapidamente o dinheiro também gastou-se muito rapidamente e quando o dinheiro se gastou decidiu-se separar as obras em todos os bairros e só se ia terminar o do arco do cego porque já estava um bocadinho mais adiantado entretanto passar a Primeira República que não aconteceu nada especial o Estado Novo o Estado Novo tem uma política muito importante em 1933 que é a política de casas económicas é eventualmente a política mais icónica do Estado Novo porque são aqueles bairros de moradias unifamiliares que existem aí por Lisboa em Encarnação Madre de Deus Santa Cruz de Benfica e outros que tais era um bocadinho trazer uma ideia vernáculo e tradicionalista e ruralista para a cidade uma visão também tradicional da própria família naqueles bairros de baixa densidade monofuncionais eram funcionários públicos na política de casas económicas só poderiam ser funcionários públicos portanto era uma política muito é uma política de 1933 que é quando começa o Estado Novo com a Constituição de 1933 que era no fundo para começar a criar uma camada de suporte para o próprio regime que estava ali a principiar no fundo era um bocado isso portanto as barracas continuavam porque para essas pessoas não havia soluções sim, sim, sim não era para os mais pobres para os mais pobres aparece uma em 1938 que é de casas desmontáveis só que também não era propriamente por grande filantropia era mais porque a cidade estava a se expandir era preciso construir novos edifícios novas avenidas novas ruas havia alguns bairros barracas que estavam pelo meio era preciso demolir aquela opção precisava de ir para outros portos locais e aparece uma política que era a política de casas desmontáveis em 1938 da origem ao bairro da Boa Vista das Furnas da Quinta e da Calçada alguns quem diz isto tem hoje já não com as casas desmontáveis essas casas desmontáveis são muito interessantes porque eram desmontáveis eram pré-fabricadas eram mais ou menos modulares como se diria hoje e eram provisórios só que foi um provisório que só foi demolido já na década de 90 e depois enfim o Estado Novo vai se alterando há a política de casas para abreviar muito há a política de casas de renda limitada em 45 que dá origem a parte do bairro de Alvalade que é efetivamente um bairro ainda de referência hoje na cidade de Lisboa é uma política bastante diferente das anteriores do Estado Novo porque aí queria-se fazer realmente cidade era uma política urbana não só de habitação mas urbana também ao contrário das casas económicas que era um bocado de construir casinhas obviamente nem todo o bairro de Alvalade é construído ao abrigo da política de casas de renda económica essas casas na verdade até foram muito promovidas pelas instituições de previdência corporativas e depois dando um salto muito grande aqui em Lisboa tivemos os alivais norte os alivais sul que acabam por nascer a partir de um decreto além do Estado de 1959 em que nós aí já temos uma cidade completamente diferente que é uma cidade do modernismo da carta de Atenas e o Estado Novo tem esse interesse na análise das políticas de habitação que começa com uma linguagem muitíssimo vernácula lá atrás com as escadas económicas de baixa densidade um bocado distópico até e muito tradicionalista na visão da família e depois acaba nas utopias do modernismo como estava a acontecer aliás estava a acontecer em muitos outros países na Europa Ocidental e depois o Estado Novo termina veio a democracia e logo na democracia temos um programa muitíssimo importante que é o SAL que é completamente diferente de tudo aquilo que se tinha feito anteriormente muitíssimo inovador porque dava voz às pessoas tinha a ideia subjacente de resolver o problema da população que vivia nos bairros de Barracas depois enfim teve um tempo duração muito curta o Alguém de 76 desapareceu por várias razões que não vale a pena estar aqui a aflorar e depois houve ali um interregno de políticas de habitação até chegarmos ao PER e depois o PER o PER é o programa de habitação pública que mais construiu teve 48 mil fogos protocolados e depois acabaram por ser construídos 35 mil na área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa portanto tem esse mérito mas depois a Jusante digamos assim criou diversos problemas na sua operacionalização na sua execução de bairros que porque quer dizer o PER resolveu a questão da habitação eventualmente mas não resolveu a questão do habitat não resolveu a questão do acesso aos equipamentos coletivos de espaço público adequado da rede de transportes e dessas coisas todas em muitos sítios da cidade são questões que ainda estão por resolver ah sim são questões que estão completamente por resolver embora ao longo dos anos parece-me que vão aparecendo equipamentos públicos vão aparecendo transportes vai existindo do maior cuidado com o espaço público mas depois também há outras questões que é a própria conservação não é? porque não basta construir não basta fazer um decreto para construir depois é preciso conservar é preciso manter e aí também há que o dizer a administração pública que é proprietária os municípios e o Iru não são bons senhorios desse ponto de vista e basta dar aí uma volta para os bairros de habitação pública para o perceber que há muito mais a fazer do que aquilo que é feito eu tinha aqui queria lançar também aqui um bocadinho a conversa entre vocês só que achei importante fazer aprender aqui um bocadinho com o Gonçalo e aprendermos todos e fazermos este caminho histórico e se calhar voltávamos mais depois do 25 de Abril o papel das cooperativas e tentar lançar aqui vou chegar-me até um bocadinho para trás a conversa não sei quem é que quer pegar Gonçalo Rizoma depois do 25 de Abril não sei se é tu estás hoje em dia numa a Rizoma é uma cooperativa mais vasta do que a habitação é uma cooperativa talvez podes um bocadinho falar sobre isso e depois voltamos aqui à interação ok olá a todas as pessoas obrigado pelo convite lamento não ter dado logo o nome aparece só cooperativa Rizoma tivemos até a última hora a decidir o que é que vinha a representar e também queria só pedir desculpa estamos numa situação um bocadinho desigual acho que vê-se nos nossos currículos espero compensar com interesse na temática das cooperativas e também queria dizer por causa da pergunta que lançou ou que ia lançar é que a Rizoma também não tem aqui nenhuma pretensão de ser especialista nem eu próprio aliás a Rizoma nasceu há pouco mais de dois anos portanto estamos há pouco mais de dois anos a dedicar-nos e a perceber o que é que é a cooperativa ou o que é que são as cooperativas o que é que significa cooperar o que é que significa democracia e portanto há aqui muitos assuntos que 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 simplesmente ainda não temos conhecimento para falar sobre eles mas temos já alguma experiência temos os nossos valores temos os nossos objetivos e também temos encontrado algumas dificuldades já neste caminho também a ver com a se calhar vamos falar a seguir sobre algumas das intenções aqui da Câmara Municipal e também do Estado sobre as próprias cooperativas de habitação podemos falar a seguir mas se calhar faço uma pequena introdução o que é que são as cooperativas ou pelo menos o que é que a International Cooperative Association define como cooperativas então as cooperativas são uma associação autónoma de pessoas que se unem voluntariamente para responder às necessidades e às aspirações económicas sociais e culturais através de uma empresa de propriedade partilhada controlada democraticamente portanto isto é uma definição bastante abrangente diria que até relativamente consensual daquilo que é uma estrutura de uma cooperativa e as cooperativas baseiam-se todas ou pelo menos partes do princípio que se baseiam em sete princípios que é a adesão livre e voluntária e logo este o primeiro pode entrar em contradição com algumas das ideias que neste caso a Câmara Municipal Lisboa tem para as cooperativas o controle democrático pelos membros a participação económica dos membros a autonomia e a independência a educação a formação e a informação a cooperação entre cooperativas isto é um aspecto muito importante e nós temos trabalhado bastante isto na Rizoma quer enquanto estrutura integral quer depois especificamente na secção de habitação e o compromisso com a comunidade portanto com o espaço ou com o território em que está inserido e um bocadinho mais de história então a primeira cooperativa foi fundada em 1844 era a cooperativa só vou fazer esta referência não vou fazer todo o caminho mas era uma cooperativa britânica a Rochdale que começou por ser um grupo de tecelões e eles desde o princípio perceberam a importância de ter uma cooperativa que fosse eles não utilizavam este termo mas que reunisse produtores e consumidores de forma que se permitisse também que o interesse de ambos fosse assegurado porque se temos uma cooperativa que seja só de produtores em princípio os produtores vão tentar de alguma forma maximizar o seu lucro e aumentar o máximo o preço para o consumidor se formos só de consumidores eles vão tentar baixar o máximo o preço e portanto daí também afetar o produtor então desde o início que pelo menos no meu entendimento que as cooperativas pensam em ambos os lados ou nas várias frentes e isso acho que é bastante importante ter em consideração então a Rizoma nasce como eu disse há dois anos mais ou menos é uma cooperativa integral muito inspirada na ideia da cooperativa integral da Cataluña no código português chama-se cooperativa multissetorial não existe este termo integral e isto significa que as cooperativas ou que este tipo de cooperativas podem atuar em vários ramos de atividade na habitação como na habitação por exemplo então podemos integrar todo tipo de projetos desde os serviços à agricultura à comercialização e a ideia principal e isto também se traduz naquilo que nós revemos como um projeto habitacional é que seja uma organização de ação comunitária e local e que tenha também de forma declarada esta ideia de democratizar não só a atividade económica mas também todo tipo de relações que se estabeleçam dentro da cooperativa e pronto é uma ferramenta democrática uma ferramenta económica que a comunidade de membros pode utilizar para desenvolver os seus projetos seja na área de habitação seja nos seus projetos pessoais seja num projeto em colaboração com outras pessoas e portanto entendemos que a RISOM é uma forma alternativa de organizar a sociedade e é uma forma alternativa de organizar a economia e essencialmente definimos como valores os valores democráticos obviamente da copropriedade do compromisso da agroecologia da transparência da gestão dos recursos e ou neste caso da gestão de recursos eficientes e essencialmente a não discriminação de pessoas e concretamente na área da habitação vocês têm trabalho eu estou aqui assim sim, sim, sim eu queria só um bocadinho introduzir porque para nós não faz sentido falar de cooperativas de habitação se não falarmos em que tipo de estrutura é que elas estão encuradas até se podemos até argumentar que se calhar algumas das falhas que as cooperativas de habitação antigas tiveram pode ter a ver não é? temos há mil e um argumentos mas é que não tinham uma estrutura integral por trás que pudesse que eu queria voltar que pudesse apoiar que pudesse apoiar é que eu queria voltar por isso estou puxada aqui por ti um bocadinho mas era isso queria tentar perceber os contextos em que as cooperativas funcionam quais são os problemas que também podem ter quais são as vantagens e não mas é sério porque é o que nós queremos saber muito concretamente claro, claro é uma pergunta legítima e por isso é que no início disse que a RISOMA não tem ainda pretensões de falar ou de explicar o que é que entendo como modelo habitacional ou cooperativas de habitação porque infelizmente ainda não temos uma cooperativa de habitação estabelecida mas temos esse objetivo e estamos a construir posso falar se quiseres agora sobre um bocadinho o que é que a secção de habitação tem estado a trabalhar na RISOMA acho que depois daí podemos passar então a RISOMA tem dois anos e meio a secção de habitação deve ter talvez um ano pouco mais do que isso e temos estado a trabalhar essencialmente em três planos então em primeiro e porque eu estava a falar um bocadinho de um dos princípios da cooperação entre cooperativas a primeira coisa que nós achámos que fazia sentido fazer era começar a criar uma rede de cooperativas ou de coletivos que têm interesse em estabelecer-se enquanto cooperativas e temos uma rede que é a rede de coabitar que tem seis ou sete cooperativas e coletivos e a partir daí começar a também a partilhar uns já têm terrenos e já estão a começar a construir outros ainda estão na fase totalmente embrionária e a partir daqui também começar a entrar num plano mais de lobby de alguma forma de pressão política portanto esta seria a segunda dimensão então temos feito encontros aqui na Câmara Municipal com o operador estamos no Conselho Municipal de Habitação como observadores e também fizemos um encontro que foi bastante positivo aliás o Gonçalo foi um dos oradores nesse encontro teve mais de 100 pessoas ao longo do dia portanto isso acho que reforça bastante a importância de termos ou de falarmos pelo menos sobre cooperativas de habitação e depois temos outro grupo que está mais dedicado que envolve membros de alguns arquitetos etc que está mais dedicada a perceber como é que seria este modelo de habitar em conjunto há muitas ideias que são bastante transversais todas aquelas ideias de jardim de comunidade de materiais partilhados que são a ideia central mas depois há muitas outras formas de organizar como é que se lidam com os conflitos como é que se lidam com diferentes formas de financiar a própria cooperativa e etc portanto depois podemos falar um pouquinho mais sobre isso mas estes são os desafios da Rizoma neste momento que não são poucos até porque até porque a secção de habitação só mesmo para terminar é a secção mais ambiciosa de toda a cooperativa não só porque é que requer mais comprometimento entre os membros a mais longo prazo e é porque sem dúvida é que requer mais investimento de todos os membros e por isso é o projeto mais ambicioso e o mais bonito talvez Obrigada Cooperativas questões problemáticas Sim só indo aqui um bocadinho atrás sobre cooperativas eu não sou especialista em cooperativas embora estude as questões das políticas de habitação e por isso também já tenho lido sobre as cooperativas eu estava-me aqui a lembrar que já leí um determinado autor português mas que não é académico que eu nunca consegui cruzar aquela informação com outra portanto não sei exatamente de que ponto é que é rigorosa mas que a segunda lei cooperativa no mundo teria sido promulgada aqui em Portugal na década de 60 do século XIX depois foi revogada e foi substituída por um código cooperativista diferente um pouco depois mas que a segunda lei seria aqui em Portugal a verdade é que as cooperativas de habitação em concreto até 1974 tiveram uma ação absolutamente residual até porque durante o Estado Novo existia um bocado a ideia que o movimento cooperativista estava um bocado infiltrado pela oposição e portanto no caso e não havia políticas de habitação na verdade que fomentassem a participação das cooperativas ao contrário do que acontecia em outros países da Europa Central talvez na década de 20 ainda do século XX a primeira grande política que aparece relacionada com as cooperativas de habitação aqui em Portugal é o SAL em 1974 porque o SAL foi uma medida do período revolucionário dos governos provisórios que aparece no verão de 1974 que tinha como ideia encontrar soluções para a população que vivia nos chamados bairros de barracas e depois acabou por se definir que aquela população para estar ao abrigo do SAL digamos assim teria que se constituir como cooperativa obrigatoriamente eles tinham que se constituir como cooperativa ou como associação mas depois até era apenas e só como cooperativa de habitação e portanto tinham que se organizar em comunidade o que fazia sentido na questão do SAL não sei se fazia sentido na questão constitucional que também foi um bocadinho levantada porque as pessoas eram obrigadas a fazer parte de uma cooperativa para encontrar a sua solução mas a Constituição também não existia ainda é de 1976 mas efetivamente o SAL todo o SAL todas as políticas de habitação até 1974 eram aquilo que nós costumamos denominar era um top down ou seja o Estado decidia a administração pública decidia e as pessoas eram distribuídas pelas habitações de acordo com os pressupostos da própria administração pública o SAL não o SAL existia dentro do FFH que era o Fundo de Fomento da Habitação o SAL era constituído por brigadas de apoio local e essas brigadas de apoio local eram equipas multidisciplinares que iam falar com a população destes bairros que iam discutir faziam plenários muito acedos e com arquitetos hoje em dia muito conhecidos o Sotomoro o Sisa Vieira que falavam com as pessoas que discutiam as pessoas e ouviam o que elas tinham para dizer nomeadamente onde é que achavam que o bairro se devia localizar logo aí porque existia muita filosofia do direito ao lugar o bairro era ali o novo bairro deveria ser também ali e depois também uma outra questão importante que era que casas é que se iriam construir e que casas é que eram como é que deveriam ser as suas tipologias a população tinha uma grande participação na discussão da solução do seu próprio problema digamos assim e as cooperativas apareceram aí como uma solução para as ajudar a organizarem-se e efetivamente houve um período muito forte de cooperativismo porque para se aderir ao SAL era efetivamente preciso organizar-se como cooperativa e o SAL depois funcionou de forma intermetente não é? logo em 76 a cabo o SAL era visto como uma política de espectro muito de esquerda e muito associada à democracia direta eventualmente e em 76 entrámos assim num processo diferente para a democracia representativa e tivemos as eleições todas as presidenciais as autárquicas as legislativas e o SAL perdeu muita força que tinha e talvez também houve ali uma grande infelvergência em 74 e em 76 da própria população que se calhar depois começou a cair num individualismo mais comum mas depois as cooperativas já fora do SAL depois as cooperativas voltam a ter um movimento muito importante na década de 80 e de 90 onde se estima que ao todo em Portugal tenham sido construídas cerca de 200 mil habitações só que eram cooperativas que funcionavam de acordo com a conjuntura da própria época ou seja não eram como as cooperativas não eram como muitas não eram como grande parte da experiência internacional em que eram cooperativas coletivas digamos assim de propriedade coletiva como agora as novas cooperativas todas se apresentam ou quase todas as novas quase todas se apresentam como propriedade coletiva mas na altura não na altura as cooperativas até um bocado a crítica às vezes que se faz é que as cooperativas funcionavam um bocadinho como uma empresa ainda há muitas funcionam assim sim sim ou seja eu estou a focar um bocadinho mais naquelas cooperativas que tinham interesse social porque obviamente cooperativas há muitas até há cooperativas que construíram no Algarve e em Troia acho eu e em Telheiras e no Parque das Nações cooperativas há muitas portanto o nome é usado para muita coisa e não estamos sempre a falar do mesmo as de interesse social as de interesse social construíram muito mas só para terminar construíram muito na própria conjuntura que era muito relacionada com a propriedade privada e com o acesso à habitação própria que não aparentemente não será a filosofia das novas cooperativas que se estão a estabelecer então lições daqui desta história bom, se calhar não, há um exemplo quase paradigmático do que o Gonçalo estava agora a falar mais no final que ficou resolvido recentemente quer dizer, não tão recentemente mas a do brejo os brejos de azeitão que passa exatamente bom, não quero parecer que sei mais do que sei na verdade mas essencialmente eles passam por um processo em que a propriedade começa a ser uma propriedade coletiva e depois há uma fase em que alguma chamemos de talvez má gestão dos órgãos sociais da própria cooperativa a cooperativa começa a ficar com dívidas ao IRU que não são comunicadas aos membros há uma fase em que também o acesso ao crédito fica bastante mais interessante então há muitos membros a sair então criam-se aqui uma série de complicações que depois também nestas complicações uma delas é que mesmo nestas cooperativas de propriedade coletiva há uma questão que tem a ver com o direito à habitação e depois passado 25 anos há a possibilidade dessa propriedade deixar de ser coletiva e passar a ser individual e então há aqui uma série de questões que depois criam bastante entropia a longo prazo nas próprias cooperativas e eu se calhar queria falar um bocadinho mais daquilo que é o objetivo destas não sei chamam-lhe de novas cooperativas ou se calhar como o Estado chama agora as cooperativas de nova geração ou nova geração de cooperativas também não sei bem o que é que isso quer dizer e depois também como é que elas vêm a obviar os problemas das outras das anteriores como é que se já sabendo o que nós sabemos como é que se consegue que essas instabilidades nós temos nós temos alguns exemplos alguns exemplos estrangeiros já aqui ao lado em Espanha mas também não queria dizer que são exemplos ganhadores ainda porque também são exemplos muito recentes porque só um comentário é porque o problema da habitação é uma coisa que eu penso que o Gonçalo já referiu é o que tu referiste penso eu que é de longo prazo não é não são cooperativas como as outras são casas são e é uma questão então sim eu há bocadinho quando disse que ainda não tenho a certeza se são propostas ganhadoras eu acho que já estão bastante mais à frente do que ou pelo menos estão naquilo que nós no caminho que nós gostávamos fazer mas então acho que aqui uma das ideias principais e isto acho que entra na própria ideia da Rizoma e neste caso também da da rede coabitar é que nós queremos construir projetos cooperativos em propriedade coletiva com direito de superfície se for possível e que essa superfície seja de propriedade pública neste momento o Estado diz que são 90 anos se usarmos esse direito chamamos-nos assim então uma das coisas principais é que nós não queremos que as habitações sejam tratadas como mercadoria portanto logo nesse sentido essa previsão de passados 25 anos poder haver uma alteração de propriedade não nos parece viável nem sensata isso é já uma lição não é? isso é uma lição sim e porque isto é a única forma de garantirmos que este tipo de propriedade ou este estoque ou este parque habitacional não entre na especulação imobiliária e essa é um talvez a premissa principal além do preço de acesso é que não entre na especulação e a outra é que o parque habitacional se mantenha na esfera cooperativa portanto a ideia é que ninguém pode vender a sua casa porque também ninguém a detém sozinha e há o direito de viver nesta casa por um preço que é previamente acordado que garante depois que se pagam rendas justas que haja a cooperação que haja a autogestão dos cooperantes e esta questão da autogestão também foi muito problemática nas cooperativas mais antigas porque os membros ao longo do tempo vão deixando de ter interesse e manter esse interesse por definição e por desenho da própria estrutura e do próprio regulamento interno da cooperativa é que se estabelecem uma série de mecanismos e de formas de se relacionar e mesmo questões mais operacionais que podem evitar que isso sim e que não podem ser muito difíceis de cumprir porque senão o que acontece as pessoas desencorajam-se eu não sei se cumprir é a palavra certa mas pelo menos de querer participar de querer estar envolvido ou seja não pode ser entendido como cumprir basicamente é o que pode dizer pode ser nós não temos já há muito tempo já me fizeram um sinal dali isto é uma discussão que estava para muito mais tempo e estou a aprender imenso mas o que eu gostava de saber é que vocês dos dois se acham que o modelo cooperativo pode ser uma chave para resolver uma parte do problema da habitação em Lisboa eu deixo o Gonçalo responder porque eu gostava de falar se calhar da recomendação do PS se calhar do pacote mais habitação mas não sei ou do projeto da Câmara Municipal mas fala dois minutos dois minutos dois minutos como é que eu vou falar disto em dois minutos então acho que uma das razões por estarmos aqui hoje também não só pela iniciativa de livros mas também porque a Câmara Municipal de Lisboa lançou há algum tempo esta ideia de que vai apoiar o setor cooperativo e na verdade houve reuniões com a Câmara Municipal ouviram-nos não sei bem até que ponto é que escutaram o que é que nós estávamos a dizer mas pronto aqui houve uma ideia sempre intensa da Rizoma e da Rede cooperar de certa forma neste processo mas sentiu-se muita falta de discussão política de perder tempo ou investir neste caso investir tempo em discutir coisas de promenor e coisas de detalhe tão importantes como o estacionamento obrigatório nos prédios isto foi coisas que por exemplo em Espanha uma lição que nós podemos retirar em Barcelona eles demoraram três, quatro meses até conseguirem decidir não, não é obrigatório que os prédios tenham lugares de garagem e por exemplo neste último neste último que é também o primeiro projeto a obra está orçada em quase 3 milhões e 800 e 700 mil euros são exclusivamente para fazer um parque subterrâneo e isso pegar em 20% quase do orçamento para fazer uma coisa que é potencialmente inútil para as pessoas que lá vão morar para não falar do tipo de cidade não é do projeto de cidade que queremos que tipo de cidade é que nós queremos habitar que cidade é que queremos fazer tem muita influência e portanto acho que isto é um ponto importante não houve discussão política suficiente houve alguma pressa tenho mais meio minuto? tens, tens então há outra questão que também é muito importante é que a Câmara Municipal de Lisboa abre um concurso público para a concepção dos projetos de arquitetura sem que antes tenha promovido sessões de trabalho com as pessoas interessadas e sem se definir em conjunto entre as cooperativas e as instituições públicas que tipo de cooperativas é que estamos a falar o que é que é isto o que é que são estas nova geração de cooperativas e portanto há aqui uma ideia de que eu não sei bem qual é e acho que também ninguém percebeu muito bem qual é a ideia de cooperativa não é que as cooperativas tenham todas que ter uma ideia fixa mas por exemplo não temos acesso ainda ao regulamento que vai definir a entrada das cooperativas ou o acesso das cooperativas a estes terrenos e isto é a minha visão pessoal na minha visão pessoal antes de se lançar um projeto de arquitetura deve-se lançar deve-se entender entre as cooperativas o que é que se entende como cooperativas e quais são as condições de acesso isto depois há um não acontecer isto há aqui toda uma sequência de ações que depois ficam por esclarecer ou pelo menos esbatem ou esbarram neste caso com a nossa ideia de cooperativas por exemplo a questão de ser lançado um projeto de arquitetura em que a palavra diálogo aparece uma vez no final do documento quase como nota de rodapé a dizer que depois no final os arquitetos vão lá conversar com as cooperativas e podem mudar algumas questões isso é muito importante porque o projeto de arquitetura é uma das fases em que se constrói a comunidade sim como estavas a dizer naquela definição de quantos fogos de qual é a dimensão das casas como é que as pessoas querem como é que se mas esta importância de criar comunidades através do projeto de arquitetura é muito importante até porque se resolvem se calhar não se resolvem mas transformam-se uma série de conflitos depois não fica claro como é que as cooperativas de propriedade coletiva vão chegar ao financiamento aparentemente e porque sabemos que não há bancos não há bancos éticos nem há bancos cooperativos em Portugal a dificuldade de apoiar este tipo de projetos é maior e as cooperativas mais recentes não têm forma de dar colateral a um banco comercial para poderem aceder ao crédito então sem estar esta questão resolvida não podemos propriamente estar a falar pelo menos das cooperativas que eu estou a falar aqui e agora mas é muito interessante então o que parece que está a acontecer é que cada um cada pessoa individualmente faz o seu empréstimo e depois esse empréstimo há de entrar para a cooperativa mas aí estamos não estamos a mutualizar o risco nem a mutualizar a dívida estamos simplesmente e dividem-se e se isto não resultar não sei portanto também não é esse o modelo que vocês defendem sim portanto há estas duas questões o projeto de arquitetura já sai meio debilitado em termos de criação de comunidade o financiamento aparentemente não está a criar comunidade e se calhar não falo mais não, não, mas é importantíssimo isto que nos estiveste agora a dizer porque o que nós vemos é que há uma série de entradas conseguimos concretizar esta nova forma de cooperativismo do ponto de vista prático e concreto e portanto vamos outra vez ao encontro de política exatamente e é preciso que haja estamos aqui a tentar fazer isto hoje mesmo com este tempo reduzido e por isso a questão a pecado era podem ser uma chave estas novas cooperativas para resolver o problema da habitação mas o terceiro setor é uma chave para resolver para ajudar a resolver ou a amenizar o problema da habitação em muitos outros países então porque é que não há a ser também em Portugal nós não falámos aqui mas muito sumariamente como toda a gente sabe nós temos 2% de habitação pública e temos grosso modo 98% de privada é óbvio que esse valor aqui em Lisboa não é bem assim porque a habitação pública no município de Lisboa em concreto há de ser 12% ou 13% no total portanto não é bem o valor do país mas mesmo assim grande parte quase todas se não todas as políticas de habitação de construção de habitação pública que nós tivemos em Portugal foram sempre para situações de urgência ou seja sobretudo para tirar as pessoas de habitações muitíssimo precárias os chamados bairros de barracas para as colocar em bairros de habitação pública construídos em processos de realojamento nós não temos um parque de habitação pública intermédio não temos não temos um parque de habitação pública intermédio nem público nem privado nem do terceiro setor portanto grande parte das famílias que precisam de uma renda acessível em outros países países que têm esse parque de habitação intermédio seja público privado ou do terceiro setor acabam por ter um património habitacional muito grande de escolha que aqui em Portugal não existe existe aqui o que é público mas que estão fora porque foi construído em situações de urgência existe o que o privado mas muitas vezes também estão fora porque os valores que atualmente se pedem no mercado são demasiado elevados e as cooperativas são nomeadamente as cooperativas de propriedade coletiva são muito importantes para criar esse parque de habitação intermédio de rendas acessíveis que possam servir a uma parte muito significativa da população é um modelo diferente das políticas que nós tivemos nos anos 80 e nos anos 90 das cooperativas dos anos 80 e 90 porque essas construíam para vender de imediato aos cooperadores em valores abaixo do mercado eu não sou muito crítico desse modelo porque acho que é preciso olhar para a sua conjuntura para o seu momento para as necessidades que existiam e para as pessoas que foram para lá viver e por muitas outras questões mas efetivamente hoje em dia não faria sentido que assim fosse agora as cooperativas de propriedade coletiva têm uma série de desafios desde logo o financeiro e de acesso a financiamento são parece-me a mim muito difíceis de ultrapassar que só são possíveis de ultrapassar se calhar se tiverem ajuda pública mas se calhar no outro lado quem dá essa ajuda pública depois pergunta se estamos se o terreno é nosso se o financiamento é nosso porque é que não somos nós a construir e se calhar podem-se perguntar isso e acaba por acabar-se criar aqui uma situação um bocado complicada mas as cooperativas são absolutamente essenciais isso não tenho dúvida e ontem falou-se um bocado sobre isso até parece não percebi ainda muito bem em que modos mas parece que isso tem essa intenção vamos ver se portanto aqui uma conclusão que tiramos podemos tirar um pouco e que já estamos com o tempo contado e peço desculpa e agradeço-vos muito por terem estado aqui e fazemos esta corrida mas uma das conclusões é que é um problema é uma questão política e que nós temos que resolver e esforçar-nos para resolver politicamente tendo em conta todo este levantamento e todo o histórico e os problemas que queremos resolver hoje com esta solução mas eu agradeço muito aqui aos nossos convidados e pronto e obrigada a vocês também muito obrigado então ao Gonçalo e ao Bernardo pelo curso acelerado de história de políticas de habitação em Portugal e de cooperativismo enquanto se troca aqui um bocadinho porque precisamos de mais uma cadeira porque o próximo painel é de quatro pessoas e uma das quatro pessoas tem que sair às dez para as oito então daí também um bocadinho da pressa mas eu pedi ao Gonçalo e ao Bernardo que se pudessem ficar até ao fim porque depois queremos conversar um bocadinho e pode ainda haver perguntas para fazer a vocês nunca tenham medo de falar seja ou de história de políticas de habitação ou de história do cooperativismo porque boa parte do que a gente precisa de fazer mesmo quando se fala todos os dias em inovação 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 nunca esquecer que uma parte da inovação é aquilo que podíamos chamar envelhação ou seja ir buscar ideias velhas que podem ser readaptadas e também de cada vez que fazemos inovação estamos a fazer uma coisa que já fizemos muitas vezes portanto a inovação não é nunca partir completamente do zero é verdade que havia uma tradição filosófica e ideológica de cooperativismo em Portugal no final do século XIX que influenciou tanto o primeiro partido socialista que houve do Antero de Cantal que depois desapareceu como os anarquistas que depois foram fundar a Confederação Geral do Trabalho a voz do Operário e por aí a fora e ambas essas correntes que era o chamado socialismo produniano vão influenciar o que é o grande teórico cooperativista e ao mesmo tempo grande opositor ao Estado Novo de milhares do século que é o António Sérgio de que se comemorou 100 anos do seu nascimento em em 2019 não 150 anos do seu nascimento assim é e o António Sérgio é depois quem vai influenciar todo o boom de já ele já tinha morrido entretanto todo o boom de cooperativas seja culturais seja de habitação também logo a seguir ao 25 de abril portanto são essas duas tradições que ainda estão lá e que em boa medida são tradições que inspiram o livro também agora para este segundo painel queria chamar Isabel Mendes Lopes que é a nossa deputada municipal do livro e que vai moderar o Augusto Vasco Costa que é arquiteto e que trabalhou em vários projetos de precisamente políticas públicas de habitação ao nível nacional e municipal queria chamar também a Filipe a Bolotinha que é da 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 renovar a mouraria uma associação também que muito prezamos podem ser sentados podem ser sentados que muito prezamos também porque tem feito um trabalho que já é de duas décadas 15 anos década e meia num bairro muito importante e que tem e porque tem passado todas essas vagas de problemas e a Patrícia Rubau que é arquiteta também dirigente do livro do grupo de contacto que é o nosso a nossa executiva por assim dizer e além disso representante do livro no Conselho Municipal da Habitação muito obrigado Olá boa tarde muito obrigada primeiro tudo a todos os nossos convidados por terem aceito fazer parte desta nossa conversa que é uma conversa que será sempre curta para o assunto que é e que será necessariamente uma de muitas conversas que continuaremos a ter sobre este problema da habitação eu vou começar por vos apresentar e depois coloco-vos algumas perguntas mas também em formato de conversa de forma bastante informal e no final vamos abrir algumas perguntas do público se quiserem comentar fazer perguntas tanto a estes oradores como aos oradores da mesa anterior que ficarão ainda aqui connosco então começo por apresentar a Filipe Ablotinha que é a Coronadora-Geral da Associação Renovar a Mouraria é economista de formação e encontrou no desenvolvimento local e na diversidade do bairro da Mouraria à sua casa e à sua área de trabalho colabora desde 2010 com a Associação Renovar a Mouraria onde tem tido a oportunidade de estar envolvida em diferentes projetos de inovação social ao nível nacional e europeu bem como de acompanhar de perto a evolução e transformações deste território a Associação Renovar a Mouraria é uma ONGD de Utilidade Pública nasceu em 2008 então daí os 15 anos a partir de um sonho comum de um grupo de moradores empenhados em contribuir para a revitalização de um bairro através de iniciativas comunitárias educativas e culturais atualmente são uma referência em desenvolvimento local e no trabalho pela integração de migrantes no bairro da cidade são uma organização de base local com uma ação abrangente a parte de projetos multidisciplinares os seus serviços incluem apoio jurídico social e psicológico aulas de português como língua não materna e apoio ao estudo gratuitos jornal comunitário visitas guiadas rede de compostagem comunitária produção de eventos culturais oficinas de formação e sensibilização dinamização do comércio local ativação comunitária temos também connosco o Augusto Paz de Costa que é arquiteto em 1999 recebeu o prémio da Câmara Municipal da Câmara Municipal da Câmara Municipal da Câmara Municipal de Santos para a Reabilitação Urbana e tem como projetos emblemáticos o Dei Apolo Jovem no Martim Nis e da Calçada das Necessidades nos 48 e 50 como situações que o caracterizam não emitemos o antigo estamos no século 21 e defende que o desafio é tirar o máximo partido das novas tecnologias e materiais e paralelamente respeitar a cidade a escala humana das suas ruas e praças e que as habitações deverão ser flexíveis e permitir a sua personalização ao gosto de cada um porque se todos somos diferentes porque a vivermos em casas iguais atualmente e devido à crescente falta de habitação a preços acessíveis têm vindo a propor uma solução que já vou pedir para depois nos apresentar a Patrícia Rubal só que minha outra cábula a Patrícia é arquiteta e vive e trabalha em Lisboa tem diversas práticas profissionais nos campos da arquitetura é co-fundadora do Ateliê Muta é co-coordenadora dos projetos Mulheres em Construção em Aveiro e Entre o Chão e o Telhado em Águeda desenvolvidos pela Associação Mulheres na Arquitetura no âmbito do programa público Bairros Saudáveis e trabalha também para a Ordem dos Arquitetos tem criado e integrado projetos de curadoria e divulgação de arquitetura e de urbanismo entre os quais Terra como Casa Ecofeminismos e Espaço financiado pela EGRs e pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género Linhas de Violência da representação portuguesa da Bienal de Veneza 2022 e comissária da edição 2019 do Open House Lisboa integra os órgãos sociais da Associação Mulheres na Arquitetura e é membro do LIVRE desde 2018 no LIVRE faz parte do Grupo de Contato e é representante do LIVRE no Conselho Municipal de Habitação de Lisboa Isto antes estão os nossos convidados apresentados eu tinha pensado em começar pela Filipe a Bolotinha mas dado que o Augusto tem a hora de saída marcada se calhar começa então pelo Augusto que então peço que nos fale um bocadinho da ideia que tem para o problema da habitação não só em Lisboa mas também a nível nacional e depois a partir daí continuamos a conversa mas principalmente relativamente a Lisboa claro muito bem não sei se estão a ouvir espero que sim será que está a ouvir? ah, está? bom então a ver primeiro de tudo tenho que agradecer e tenho que dar os parabéns ao LIVRE por fazer esta iniciativa e dizer ao oitavo acho que estou completamente de acordo quando diz que a habitação tem solução efetivamente a habitação tem solução fala-se que não há uma varinha mágica para resolver o problema mas efetivamente se a gente fizer contas tem solução e as duas chaves para a solução que eu proponho é a primeira fechar a possibilidade o Estado tem e a Câmara de Lisboa tem de estar a continuar a vender os seus prédios devolutos e os terrenos devolutos para condomínios de luz e também para hotéis de luz a meu ver é dos principais responsáveis pela especulação imobiliária que nós temos aqui e por isso custa-me estar a ver enfim os pequenos proprietários com problemas com proibições etc quando quem devia dar o exemplo não está a dar o exemplo isso era a primeira chave a segunda chave era para abrir era para abrir para quem? para efetivamente não só a distribuição desse património que ainda temos esse património que ainda resta que já não é o que reme de lá que reme como se costuma dizer mas ainda há muito quartel como enfim como sabemos há muito edifício eu estou a morar ao linguar dos evólios do comércio que é um edifício ótimo há anos que se está a preocupar para se distribuir mas não só não só distribuir-se para os chamados momentos favorecidos e porquê? porque me parece que efetivamente temos que pensar temos que ser objetivos como se costuma dizer e os objetivos é que fala-se em 200 mil casas necessárias e para 200 mil casas eram preciso 25 mil milhões de euros e neste momento temos é 10% que são 2 milhões e vírula 2 números redondos e por isso acho que temos que começar a pensar é como é que eu vou resolver este problema se naturalmente não posso passar a vida a pedir dinheiro a estar mas a tentar resolver e o problema a meu ver como aliás já tivemos uma conversa com o Livre em tempos era fazer a distribuição não só pelos momentos desfavorecidos coitados que têm que pagar pouco mas pelos diferentes estados da população e como sabemos em Lisboa 80% da população de Lisboa está com problemas e não é só os que têm uma ordem mínima são os outros escalões todos que estão com problemas e estão com bastantes dificuldades e fazendo esse estudo verifica-se e enfim fazendo contas verifica-se que efetivamente a gente assim podia fazer uma uma autofinanciamento isto é por exemplo começávamos por construir 15 casas que são 2 milhões de euros e depois de acabar essas casas distribuíamos pelos diferentes estados da população e distribuíamos e víamos que o saldo era o dobro eram 4 milhões e por isso poderíamos já construir 30 casas e assim excessivamente penso que assim era uma forma de resolver este problema agora não há dúvida que não está de acordo com a minha proposta mas eu acho que era uma forma não sei estou-me enganado eu peço desculpa isto parece que era a forma de efetivamente sermos objetivos sermos objetivos e resolvermos o problema e ficava para já por aqui naturalmente depois se houvesse tempo porque enfim não há dúvida que já é tarde falaria é que a cidade não é só habitação por isso há um problema gravíssimo que é por vezes a gente esquece e estamos a fazer dormitórios e não estamos a resolver o problema o outro tema é o que é uma habitação digna porque esta coisa de termos 26 milhões aliás 2,2 milhões para fazer 26 mil casas dá casas de 43 metros quadrados ora eu pergunto se isso é uma casa digna ainda por cima as famílias menos favorecidas ainda por cima têm se calhar mais filhos e por fim o que eu dizia que era o epílogo se tivermos tempo porque andar como estamos a andar até agora eu peço imensa desculpa mas vamos cair num populismo aliás às vezes as sondagens de ontem o que é que mostram é o chego a subir e os outros estáveis porquê porque a meu ver não estou a ver e peço desculpa mas não estou a ver soluções preto no branco a denunciar esta pouca vergonha que eu acho que é de efetivamente o Estado e a Câmara de Lisboa estarem a vender tanto mais tanto mais como enfim apresento e como digo já falei com o livro sobre isso tanto mais que o Estado está a vender a um valor que desta forma até ganhava mais dinheiro isto é chegava ao final e tinha citamos o exemplo o último que me estou a recordar foi o Hospital do Lutos Terro o Hospital do Lutos Terro foi vendido não sei por quantos milhões mas o que me ficou na cabeça foi que dividindo pelos 8.500 metros quadrados dava 1.250 euros de metro quadrado ora segundo as minhas contas isso está perfeitamente integrado na proposta que eu digo a Deus enfim além de além de que a solução conseguimos resolver este problema para todos habitação para todos ainda por cima o Estado e a Câmara iam receber uma mais-valia igual à que estão vendendo porque o Hospital do Estrebro deve ter sido o hospital mais caro que foi vendido porque os outros preços que eu tenho aqui é 500 euros de metro quadrado 400 600 quer dizer não é e isso mostra que isto devia ser tudo revisto e pronto está conversado Obrigada portanto se bem entendi a ideia será portanto com o preço pelo qual uma casa é vendida no fundo conseguem-se construir duas casas mais ou menos não é o preço de uma atenção temos dividir isto dividir um pelos vários tratos sociais exatamente estamos a falar 15 casas por isso vamos começar pelos sem abrigo porque também têm direito embora proporcionalmente eu não vou dar uma casa cada casa sombrinha eu não vou dar uma casa enfim pronto mas vamos decidir enfim de 12 camadas sociais e assim verifica-se que podemos ter esse salto positivo porque estou a vender o que está tabulado podemos dizer assim é a renda deve ser 30% do orçamento do agregado familiar e sendo assim naturalmente um agregado que tenha 8 mil euros ou 7 mil por mês com certeza tem uma renda superior e com essa renda superior consegue equilibrar o outro que só tem o ordenado mínimo e que só pode pagar 100 euros ou 200 euros estamos a falar de um misto entre acesso à propriedade e acesso ao arrendamento exatamente e depois naturalmente pode-se vender as casas mas isso depois era tudo uma questão para depois ter dinheiro para fazer as outras casas claro muito bem então já voltamos a isso estou abrindo aqui a conversa também Filipe de todas as propostas vocês têm uma grande experiência em moraria na verdade o problema da habitação não é um problema de agora é um problema acho que já está ligado está ligado o problema da habitação não é um problema de agora é um problema que já existe desde há muito tempo agora no fundo atingiu se calhar muito mais pessoas e está a atingir pessoas de uma classe média que não viam esse problema mas a verdade é que já existe há muito tempo para muitas pessoas e a moraria tem sido também um rosto do problema da habitação já há muitos anos podemos pensar nas gaulesas da moraria podemos pensar agora ainda há poucas semanas tivemos o trágico acidente também na moraria portanto é um bairro que tem vindo a sofrer uma grande pressão tem-se revitalizado muita verdade mas tem sofrido também uma grande pressão do lado do setor imobiliário e tem havido um afastamento dos seus habitantes originais e por isso dada a vossa experiência no terreno e no fundo o acompanhamento desta questão durante estes 15 anos qual é a visão que têm destas novas medidas que têm sido apresentadas tanto do lado do governo como do lado da Câmara Municipal de Lisboa queria assim um comentário geral antes de mais boa tarde a todas as pessoas e agradeço o convite nós gostamos muito de participar e dou os parabéns ao livro pela iniciativa em tudo o que são momentos em que se possa aproximar não é especificamente o caso do livro mas enfim generalizando a decisão política do mundo real porque acho que um dos problemas que vivemos é também esse afastamento não é o sistémico mas esse é um problema real bem, eu quando vim para aqui a única pergunta a qual eu disse que não ia responder era precisamente analisar as políticas quer da Câmara porque eu não tenho conhecimentos para isso não é essa a partilha mais rica que eu possa fazer convosco ainda para mais porque são notícias muito recentes e portanto o que nós tentamos sempre fazer nestas situações é aprender com quem sabe até termos uma opinião estruturada partilhar apenas e isso mais do que em nome da moraria mas talvez em nome pessoal mas que será posso dizer que é uma reflexão nossa do nosso coletivo é que independentemente da pertinência ou não das políticas e dos erros que possam ter como cidadã e como pessoa que trabalha no terceiro setor algo ativista defensora do desenvolvimento local sinto uma frustração enorme porque o que nós vemos na comunicação social e entre a classe política seja quem decidiu seja os opositores agora o Costa pôs nas câmaras e as câmaras são da oposição não é não há uma palavra para a consciencialização de que há um problema emergente e por isso foi feito um programa estrutural e as pessoas não estão a perceber isso e portanto isso frustra-me um bocado que é independentemente de todas as falhas ou não que estas medidas possam ter e do facto de elas poderem seguramente ser estruturadas eu não sinto ou nós não sinto quem trabalha no terreno não sente uma vontade genuína de quem tem o poder de sair da sua bolha política e do seu espaço ideológico e entender tentar em conjunto efetivamente criar uma resposta que é uma resposta de emergência isso assim o posso dizer e hoje vinha para aqui e é engraçado que o Facebook partilhou uma memória de uma intervenção artística que nós fizemos há sete anos em 2017 no Largo da Achada e eram tendas a dizer Lisboa está zangada precisamos de mais casas portanto em 2017 isto era um problema e portanto em 2023 este problema está gigante não é e portanto e isto é engraçado e depois já vou terminar este tema que é precisamente por isso que depois não há tempo para pensar nas cooperativas e para discutir porque nós estamos sempre em urgência mas não precisávamos de estar porque há sete anos que nós sabíamos que isto ia acontecer e portanto isso frustra-nos imenso e estamos preparados para e até fizemos alguns comentários na consulta pública das medidas mas de facto em concreto e a outra coisa que eu acho que é super negativa e eu não estou posso dizer isso eu e a Renovar a Moraria não depositamos grande esperança na eficiência destas medidas isso é certo mas também porque elas já foram apresentadas com esse contexto já há todo um carnaval político em torno e se calhar é verdade mas o que já passou cá para fora para o comum dos mortais é que estas medidas não vão funcionar pronto e parece que não se está a dar a dever de importância ao assunto outra coisa que se nota mas isso é sistémico é o problema no fundo do mundo moderno todos os grupos estão preocupados com as suas casas que estão desocupadas com os seus negócios e não há uma consciência de que há uma urgência enorme e eu mais do que poder fazer um comentário técnico a achar que acho que em concreto para o bairro da Moraria não prevê grande grande impacto porque a Moraria é um exemplo paradigmático ao mesmo tempo que é um bairro social com todas as características num bairro social já teve um terço do edificado a Moraria já foi da Câmara Municipal já não é tem na zona mais alta habitação de médio-luz para estrangeiros e tem a questão e é isso que eu trago que não é uma solução mas um problema extra que é a questão da habitação migrante para as comunidades migrantes o sobrelutamento falaste na questão do incêndio e eu também faço parte a Renovar faço parte e fui eu que fui à reunião da Carta Municipal para a Habitação de Lisboa e não há um slide no PowerPoint sobre a questão da habitação dos migrantes e porque é que nós achamos que isto é importante não é porque eles são migrantes e têm que ser tratados de uma forma diferente e não podem entrar qualquer programa escolunado por poder de compra que possa existir mas é aquela coisa de há um problema real no presente não é e não podemos ficar no isto é impossível de resolver ou vamos fazer de conta que não existe porque há um problema real de sobre alojamento cuja alternativa é ir para a rua de pessoas migrantes que não basta também fiscalizar a legalidade desse sobre alojamento porque senão elas vão para a rua com o detalhe de que estas pessoas migrantes são o motor do trabalho da cidade do turismo portanto e isso e por isso é que isto é um ponto que a cidade de Lisboa tem que gerir se as políticas de habitação como também já vimos aqui no fundo para o bem e para o mal são um instrumento do modelo de cidade que se quer criar já no painel anterior vimos vários exemplos então também temos que assumir que a cidade que se quer criar viva à conta de mão de obra barata e precária e que todos sabemos disso e que os políticos também sabem disso então também temos que pensar que tem que haver uma solução de habitação para esta mão de obra barata que alimenta o modelo de negócio da cidade e isto é muita mensagem que é uma camada do problema da habitação que não tem sido tão visível e que não é tão falado naturalmente porque também não é perceptível que o mundo dos mortais perceba que isto é uma realidade que existe se bem que em Lisboa é fácil porque se nós entrarmos no Uber vemos quem é que conduz pedimos o Uber e também vemos quem é que chega à nossa casa parece que depois todos nos esquecemos disso e portanto nós nesta questão da habitação estamos a tentar posicionar-nos muito em trazer este tema específico para a problemática porque ele existe e em Lisboa é bastante relevante e de repente não é na esfera das pequenas soluções não das estruturais a ideia das velhas casas com novos usos cai aqui muito bem com uma situação temporária de acolhimento mista porque como o modelo que o senhor arquiteto falava tem uma grande vantagem que é ser e não ser segmentário todas as pessoas vivem no mesmo prédio no mesmo bairro eu adorava mas a minha a minha como é que se diz a minha crença na humanidade foi em causa se as pessoas que ganham 8 mil euros quereriam viver num prédio em que há um sem-abrigo realizado no resto de chão mas eu acho muito bem e esse modelo que também deve ser pensado e porque não haver como é que é dizer também desculpem assumir-se que tem que haver uma solução temporária para pessoas que são migrantes que não estão legais porque há 3 anos que os serviços de fronteiras não funcionam e pensar também neste segmento portanto eu trago essa problemática e para vou-me calar para responder à tua pergunta para a especificidade do bairro da Moraria eu acho que estas medidas não vão ter na verdade grande impacto porque nós já não temos muitos edifícios devolutos temos alguns não muitos a problemática principal é esta dos migrantes também dizer última nota que há 15 anos atrás tínhamos um bairro vazio e foi por isso que a Renovar surgiu um bairro onde havia muito espaço e precisava de gente nova isso aconteceu e o bairro ganhou uma nova vida em momento de crise financeira e não especulação imobiliária e portanto isso permite ver que é assim que se pode fazer conseguiu-se fazer comunidade sem especulação imobiliária e depois essas pessoas já saíram todas outra vez temos os novos proprietários que não vivem nas casas porque são estrangeiros temos a Rua Duba informou sobre lutada mas temos um bairro vazio à mesma e isto é de facto 15 anos depois é bastante é bastante frustrante também portanto eu hoje não estou muito positiva peço desculpa e talvez por isso não tenha conseguido responder à pergunta mas de facto é um bocadinho o nosso estado de espírito este 15º aniversário está a ser muito amargo mas percebe-se de facto é um problema grave Patrícia eu ainda não te vou passar a palavra porque o Augusto vai ter de sair quando vou passar a primeira palavra e depois voltamos voltamos a ti peço desculpa Augusto quero comentar só esclarecer aquela dúvida que disse eu concordo não concordo mas tem dúvidas porque é a pergunta que toda a gente faz ou é só mas eu vou viver com um sem-abrigo ou é só isto se passa nos bairros históricos eu vivo na Estela na Lapa e o mix social é das coisas mais interessantes que nós temos e efetivamente é tudo uma questão como eu costumo dizer de desenho urbano e fazer-nos as coisas com cabeça e membros porque efetivamente com tanta falta de porteiros jardineiros etc a gente pode encaixar essa gente não ter aquele aspecto está a perceber de que ai eu para ali não vou viver ou seja eu tenho 50 anos disto está a ver e vivo e tenho feito casas para toda a gente e nunca tive esse problema embora seja esse o problema que toda a gente põe quando eu faço esta proposta que fique bem claro é a importância da diversidade na cidade e em todas as zonas da cidade e no fundo a cidade é para todos e é para todas as pessoas e todas as zonas têm de ser diversas porque isso é que faz uma cidade e portanto aquela visão do Lisboa não é para todos habituem-se é claramente errada e quer dizer nem a cidade quer isso nem a maior parte das pessoas quer isso mas de facto existe essa visão e é preciso combater essa visão e por isso Patrícia eu passo a palavra a Patrícia tem acompanhado também tudo o que é política de habitação em Lisboa mas também a nível nacional e faz parte do Conselho Municipal de Habitação e portanto tem acompanhado aqui esta evolução do Executivo de Lisboa nas políticas públicas de habitação por isso deixo-te a palavra se quiseres comentar ok eu não vou usar o título de especialista longe disso estamos sempre para aprender eu acho que é sempre uma ressalva importante sobretudo quando de facto é um setor muito abrangente e muda muito rapidamente eu queria só fazer não sabemos ainda como é que será redigido o diploma do que foi anunciado ontem portanto estamos numa fase sobre o pacote mais habitação em que vai interessar muito olhar para os detalhes porque é muito diferente eu por exemplo referenciar fundos em bibliários ou referenciar um pequeno investidor e agora refermo àquela medida da isenção de tributação das mais-valias em sede IRC e também IRS para privados mas e portanto agora vamos entrar nessa parte do detalhe mas queria só dizer que a apreciação essencial é que isto é um bicho um bocadinho estranho no contexto de toda a gente que trabalha na área da construção do imobiliário e e nas áreas conexas portanto isto é uma uma indústria muito importante para o PIB representa mais de 20% da economia nacional e parece-me que o programa muitas vezes é mais direcionado para novas frentes de construção do que propriamente para resolver os problemas de habitação quando se fomenta a construção e se fala muito sobre a oferta não há e eu vou mesmo reforçar esta questão porque me parece essencial não há uma perspectiva sobre que tipo de cidades é que nós estamos a construir e como é que o devíamos fazer ou seja é mais habitação mais habitação mais habitação e não se fala sobre todo o entorno que nós aliás decidimos através da aprovação da lei de bases da habitação consagrar de forma diferente daquilo que foi usado no PER que é a ideia de habitar e portanto de largar a ideia de habitação ao seu entorno urbanístico e ao território portanto esta questão que está a ser muito veiculada eu só no fim de semana passada acho que li três artigos lançados ao mesmo tempo sobre esta ideia peregrina de que as pessoas mais pobres com menos rendimentos há sítios onde pura e simplesmente não podem viver isto é completamente contrário a qualquer princípio urbanístico de coesão social de diversidade que aliás nós podemos ler muito bem nos livros de Jane Jacobs para uma referência que é bastante fácil de ler e de aceder e portanto isto já está estudado há muito tempo e não são os interesses imobiliários que devem de facto definir os princípios com que nós construímos as nossas cidades e depois há esta questão que estava aqui a ser referida que é deixou-se a situação chegar a um ponto total que de repente existe uma enorme polarização dos vários atores desta enorme indústria e agora parece que é tudo possível porque de facto há sete anos que não se faz nada e isso criou uma enorme angústia para além de problemas práticos muito sérios falou-se aqui dos 26 mil famílias para as quais o PRR vai construir casas mas na verdade a Amnistia Internacional lançou esta semana a informação de que serão 38 mil e quando estamos a falar do dinheiro do PRR direcionado para o primeiro direito estamos a falar de carências habitacionais básicas mesmo ou seja as pessoas não têm teto as pessoas não têm casa de banho as pessoas não têm infraestruturas as pessoas vivem em bairros segregados e portanto estamos a falar do primeiro direito nunca será suficiente através do PRR mas eventualmente há um problema de diagnóstico sobre os números e portanto haverá também aqui uma necessidade que ficará por cumprir em chegar a todas estas pessoas que têm problemas muito mais graves do que depois todas as classes médias existentes portanto esta questão de adequação da lei à prática mas também ao urbanismo e às discussões que depois temos localmente a questão da liberalização da legislação e esta ideia da simplificação dos procedimentos de instrução urbanística à parte de qualquer trabalho que está a ser feito e está a ser feito um trabalho bastante aturado de congregação ou articulação de mais de 2.200 diplomas que existem na área da construção e do imobiliário e que é muito difícil para um técnico para um arquiteto para um engenheiro fazer cumprir e ter a certeza que cumpre mais de 2.200 diplomas que existem em vigor nesta área portanto este trabalho está a ser feito à parte e de repente é mostrado este bicho estranho que supostamente ignora todo o trabalho que está a ser feito pelas várias entidades e que inclusive vai dar origem penso bem um simplex urbanismo e que depois não se sabe muito bem como é que vai cozer portanto esta questão da simplificação dos licenciamentos é uma coisa que está a ser trabalhada não vai acontecer agora em pouco tempo a questão urbanística vai ser extremamente importante e é um dos maiores problemas que nós temos hoje e também as propostas não chegam a ela e há aqui um panorama um pouco de alguma estranheza sobre como é que isto vai resolver ainda que o programa tenha algumas propostas extremamente importantes de atendimento urgente a problemas muito concretos como as pessoas não conseguirem pagar os empréstimos o alargamento e simplificação do Porta 65 portanto muitas coisas que são positivas depois não sei se sim mas de qualquer maneira estamos a falar aqui de um problema que é estratégico e portanto haveria o tempo que é necessário para construir de facto políticas públicas de habitação com tempo e pegando nas palavras aproveitando também para construir comunidade à medida que se constrói as políticas públicas de habitação isso é muito verdade também na questão cooperativa mas como é preciso resolver este problema que se tornou urgente porque de repente os empréstimos das casas ficaram incomportáveis não está a haver este tempo de diálogo que seria necessário fazer não aliás a sensação é mesmo esta é que nós estamos desde o início desde que as rendas e o preço começou a aumentar vertiginosamente a dizer que os problemas de habitação demoram muito tempo a resolver mas na verdade nós nunca tomamos o primeiro passo para os resolver portanto eles estão sempre a demorar muito tempo mas é num tempo que vai acontecer alguns vai sempre conseguindo a ideia é um bocado essa vai sempre conseguindo pagar vai sempre conseguindo e pronto e está a chegar a altura que não talvez por isso se calhar se os juros não tivessem aumentado isso nem sequer tínhamos chegado a esse momento que já não e eu acho que como eu olho aqui para a sala e a plateia é bastante jovem eu não conheço ninguém com menos de 40 anos que viva sozinha em Lisboa não é? portanto já não é e também pensei nisso quando foi apresentada a carta municipal não é quantas casas é que são precisas porque há muito são precisas muito mais casas porque eu posso dizer que tenho casa porque vivo com 4 amigos meus mas quer dizer-se que às vezes aos 40 anos gostava de ter o meu espaço portanto o problema e o fenómeno é muito maior do que aquele mesmo que está mapeado por isto mesmo porque há sempre uma solução e nós somos portugueses que são ótimos a fazer isso eu tenho montes de colegas realmente as pessoas conseguem sempre arranjar mais longe mais caro com mais pessoas no mercado não oficial levam dois meses ou três arranja-se sempre uma solução e eu acho que é um bocado esse e eu sinto isso no meu trabalho todos os dias é que há esse uso das pessoas porque no final do dia a gente consegue agora está mesmo a ficar muito mal e por isso eu também trazer para aqui a questão dos imigrantes porque eles às vezes não conseguem mesmo porque para além de tudo o resto e há muitos casos de famílias com dinheiro que não conseguem porque como há muito pouca oferta vão sempre ser escolhidas as primeiras famílias portuguesas e eu nem sequer estou a fazer com isto uns meses de valor o proprietário se há maior segurança há menor risco é mesmo assim que as coisas são nem é isso e portanto é mesmo uma franja da nossa sociedade que vai crescer inevitavelmente nos próximos anos e que nós todos precisamos que cresça e que está completamente a ser ignorado que existe e isto preocupa-me muito porque se calhar daqui a 20 anos estamos com um problema o populismo já começou e nos últimos meses tivemos dois incidentes muito infelizes que alimentam esse populismo à grande mas se calhar daqui a 20 anos temos um problema de criminalidade que está associada à imigração não porque eles são imigrantes mas por mais uma vez foram excluídos no seu processo de pertencer eu já nem digo a uma sociedade mas a uma cidade outra última ideia de quem não percebe nada do assunto que é esta ideia de que mesmo o agente económico ou a pessoa da classe média alta ou mesmo o estrangeiro com mais dinheiro que vem viver para Portugal quer dizer quando nós estamos ou esta ideia da propriedade privada ser o direito e que foi muito patente com a questão do arrendamento forçado que chama expropriação não é uma expropriação enfim quer dizer é muito melhor para o indivíduo que os outros não me levem a mal o que eu vou dizer mas não é que o servem mas que trabalham nos serviços que ele usa tenham uma qualidade de vida e tenham espaço na cidade é que parece que todos nos estamos a esquecer disso se essas pessoas desaparecerem da cidade a cidade deixa simplesmente funcionar e nós ou aquele que tem essa excelente qualidade de vida e que não quer abdicar da sua 15ª casa não vai ter essa qualidade de vida porque a cidade não deixa de ser funcional e pronto e eu acho que compete-nos a todos tornar-nos ou sensibilizar-nos um pouco para esta mensagem é um trabalho muito inglorio pronto não sei se vou voltar a falar mas por agora termino dizendo que por isso mesmo e ainda que tenha havido um pacote e eu tenho que dizer que acho e que a Renovar acha que haver um pacote estrutural é sempre uma medida positiva bem tarde finalmente mas pronto ainda assim e porque ele está a ser muito não está a ser algum morador mas está a ser completamente desfragmentado e polarizado e não se prevê que tenha algum efeito no curto prazo amanhã nós estaremos dia 1 de Abril porque e a nossa mensagem é mesmo essa porque nós queremos ter vizinhos não é? nós queremos viver numa cidade com vizinhos e e é isso eu queria só comentar é verdade que as pessoas vão aguentando e arranjando soluções mas a verdade é que isso depois tem consequências que são de décadas não é? portanto quando nós vivemos numa casa em que não temos a privacidade ou que não é a casa onde gostaríamos de estar ou que às tantas temos de sair do sítio onde vivemos e perdemos as nossas relações já para não falar na questão dos estudantes universitários que é outro problema que se vai tornar estrutural este ano cerca de 10 mil alunos não se inscreveram por motivos económicos isto é gravíssimo para um país sim portanto isto o poder público tem mesmo tem esse dever de salvaguardar porque o problema da habitação tem consequências em todas as áreas da nossa vida e na própria condição do país e portanto é essencial Patrícia queres? não ia só dizer que se calhar é importante muitos de vós não têm acompanhado o trabalho no Conselho Municipal de Habitação que é articulado com a Assembleia Municipal e também com o trabalho da vereção na Câmara e nós desde o início portanto o Conselho Municipal foi reiniciado por assim dizer no início do ano passado em Fevereiro e já aconteceram quatro reuniões e nós desde o início fomos muito propositivos ou seja o LIVRE foi muitas vezes o único que apresentou propostas porque no fundo é a nossa postura uma postura construtiva de propor alterações ou formas de solução de algum problema que depois possam ser debatidas mas a verdade é que o Conselho foi ativado na ideia de co-construção da Caixa Municipal de Habitação que é um instrumento previsto na Lei de Bases de Habitação que no fundo sucede à Estratégia Local de Habitação para fazer uma articulação com os planos de diretores municipais e pôr no mapa no fundo os recursos habitacionais dos municípios e esse trabalho não foi propriamente um trabalho de co-criação porque o Conselho não deliberou sequer sobre as propostas que foram apresentadas depois por nós e por outros partidos ou então outras organizações e portanto não toma decisão não tem tomado decisão que é uma decisão não vinculativa portanto é uma decisão que seria sempre consultiva e cria no fundo momentos de debate que também são interessantes entre várias entidades e naturezas diferentes por exemplo há uma contribuição científica por parte de convidados especialistas há organizações do terceiro setor como a Renovar a Mouraria depois há toda a parte dos partidos políticos mas isso tem fomentado debates interessantes mas que depois não têm grande consequência para informar a Carta Municipal de Habitação ou seja quando nós fazemos uma crítica sobre e fizemos também propostas sobre introduzir a questão das cooperativas de uma forma que fomentasse a autonomia das cooperativas o reforço do seu papel comunitário mas também o reforço de uma ideia de anti-especulativa na propriedade na gestão da propriedade de Lisboa porque precisamente defendemos cooperativas de natureza coletiva ou seja que a propriedade não pode ser mobilizada para venda que não pode ser mobilizada para rendas altas para arrendamento isso é ouvido mas na verdade depois não se vê consequência dessas propostas na Carta e esta questão sobre a diversidade e termino já para alargarmos aqui o debate esta questão sobre a diversidade urbana que no fundo foi uma das questões que colocámos na última reunião foi em que medida é que aquilo que nos estava a ser apresentado porque a Carta está a começar a ser apresentada por um lado tinha em conta as questões ecológicas sobre as quais nós fizemos propostas do valor ecológico do solo e da atenção à estratégia de mitigação e de mitigação dos efeitos das alterações climáticas que Lisboa tem e portanto nós colocámos essas questões e não obtivemos resposta e isso acho que há um déficit democrático naquele processo mas sobretudo não é certamente uma cocriação e sobretudo a Carta não consegue resolver um dos principais problemas que era este que estávamos a falar que é de haver uma certa segregação social ou existir mesmo uma segregação social em que as pessoas passam a viver em sítios de acordo com os seus rendimentos ou seja pode viver na baixa quem tem dinheiro para comprar na baixa pode viver no beato quem tem dinheiro para comprar no beato e existe esta ideia de que as pessoas vivem onde o seu rendimento permite e isso eu acho que é muito danoso até por questões políticas sobretudo e nós percebemos que os partidos mais populistas e antidemocráticos mobilizam até uma periferização da maior parte da população durante o século XX na área de Lisboa para explicar como é que isso é injusto e como é que as pessoas estão zangadas e nós no fundo estamos a promover os mesmos modelos e por outro lado não existe uma massa crítica que questione por exemplo este elogio que está a ser feito ao pé e que contribuiu grandemente para estes fenómenos de segregação que estamos a dizer que queremos combater portanto eu acho que há aqui questões que precisam de ser melhoradas mas pronto na nossa presença será sempre construtiva e crítica se calhar agora abriria só Rui queres intervir? não eu acho que nós só estaríamos aqui um par de horas e portanto falta 15 minutos para cumprir com essa meta o que era interessante era a mesa anterior voltar aí não é? era exatamente eu ia convidar a Patrícia e o Gonçalo e o Bernardo a estarem aqui connosco na mesa e depois se calhar abriria aqui algumas intervenções do público muito curtas dado o tempo que temos mas que era interessante também ter a vossa participação isso portanto temos aqui este microfone que podemos fazer rodar enquanto a Margarida quer falar outras pessoas que queiram falar também ai agora a Carmo a Margarida a Carmo e podemos começar por aí eu próprio enquanto vocês se sentam há uma coisa que queria dizer e que tem a ver com esta dicotomia do debate que está entre utilizar o património existente ou construir novo esquecendo o que é essencial que é como utilizar o património que já é existente e como fazer depois de ter construído novo porque uma coisa que por exemplo no debate com aqueles que dizem o mercado resolve não há um direito a morar em Lisboa e o que é preciso é fazer mais 100 mil casas seria o quadro daquilo que o governo está a dizer e já temos imensas dificuldades para essas 26 mil é que 100 mil casas para o mercado potencial de casas por exemplo em Lisboa e Porto e outras zonas interessantes de Portugal não é o mercado nacional é o mercado global tal como tantos outros problemas de política em Portugal o problema de habitação é um problema de globalização também e se não nos apercebemos disso e se não falamos disso também então aí é que estamos a abrir a porta daqui a uns tempos de ter que responder aos aos populismos xenófobos chauvinistas etc a verdade é que a classe criativa norte-americana que aqui há uns tempos descobriu Lisboa tem cerca de 60 milhões de pessoas a elite económica brasileira tem facilmente 20 milhões 40 milhões de pessoas a classe média e alta chinesa indiana bem podemos ir por aí a fora global são 700 milhões de pessoas mas depois também há todos os outros que procuram a cidade como a Filipe estava a falar vamos meter mais umas centenas de milhões de pessoas 0,01% disso compra ou ocupa 100 mil casas num estante portanto nós temos que fazer casas e temos que usar as casas que temos e o espaço que temos e temos que nos modos de propriedade de ocupação de arrendamento de conseguir mistura social na cidade temos que priorizar as pessoas que precisam de viver onde trabalham que os filhos estudam ou que já viviam na própria cidade onde fazem a vida no fundo quer dizer não é nada tão complicado é casas para pessoas onde essas pessoas fazem a sua vida não interessa se são lisboetas de há várias gerações são portuguesas porque os avós são todos portugueses ou não agora a verdade é que se o mercado para as casas que se fazem em Portugal é global e se achamos que só construir resolve o problema daqui meia dúzia de anos temos o mesmo problema outra vez porque se esquece sempre quem diz isso esquece sempre de pensar estamos a falar para que público para que mercado estão sempre a falar do mercado mas esquecem-se que o mercado para habitação em Lisboa e em Portugal não é o mercado de Lisboa nem de Portugal é um mercado que é feito não por alguns milhões de pessoas mas nem sequer por dezenas por centenas de milhões de pessoas e uma parte ínfima dessas centenas de milhões de pessoas espaixa as casas num instante então a habitação pública aqui é essencial quem tem 60% de parque habitacional público como tem a cidade de Viena não está tão vulnerável perante estas variações da globalização em que uma mudança na taxa de juros muda tudo de repente como quem tem 2% como é o caso de Portugal portanto temos de construir para criar parque de habitação temos que comprar um já existente para criar parque de habitação e temos que transformar usos como nos quartéis e em outros lugares para criar parque público porque isso é o nosso amortecedor sem isso não temos não temos maneira de pilotar isto passava agora a Margarida e depois à Carmo e entretanto vamos pensando em perguntas a ideia é ficarmos mais 15 minutos para podermos encerrar em grande e para dirigir as perguntas às pessoas que estiveram nos painéis anteriores Olá a todos gostei muito das vossas intervenções obrigada eu tenho aqui umas perguntas umas coisas que eu gostava de perceber para começar a Filipe sobre moraria e eu gostava de perceber um pouco melhor normalmente em que condições é que vêm estes migrantes que tipo de encaminhamentos é que não existem em termos de articulação não só a questão da habitação mas também de ruralização e etc e pronto eu lembro-me de há pouco tempo ter lido uma notícia sobre também a questão do incêndio que no fundo aquilo que é a percepção das pessoas na moraria é que vem estes imigrantes toda a gente sabe como é que é a situação vêm e depois vêm imensas pessoas e parece-me que não existe uma capacidade do Estado de conseguir também ter pronto eu gostava de perceber melhor como é que isso funciona bem só que eu tenho mais desculpa e depois há outra coisa mais para a Patrícia e para a Isabel que eu gostava de perguntar porque eu tenho a noção que sobre o Porta 65 houve uma atualização e agora supostamente é mais acessível mas gostava de vos perguntar o quão acessível é e um pouco a opinião geral porque eu não tenho opinião nem sei muito assim do programa e gostava de perceber acho que a proposta do livro parece interessante em termos pensar não só no arrendamento mas do comprar a casa e se não podíamos também pensar em alguma coisa do género mesmo para estudantes universitários porque a Porta 65 penso que é só para pessoas jovens já no mercado de trabalho e depois qual era a outra coisa ah isto depois a outra coisa já fugindo não sei até que ponto é que podemos estar a fugir mas gostava de perguntar a quem quiser responder é um pouco geral porque como todos nós sabemos nós temos um problema de falta de pessoas no interior e a verdade é que nós temos uma grande pressão nos centros urbanos que questionam até que ponto também pode estar a fazer com casos destes problemas de habitação e que tipo de propostas é que nós podemos pensar para criar incentivos para o interior porque parece-me que também pode ser um bocado não sei se está a funcionar está a funcionar ah ok pronto e era isso deixa-me passar aqui a Carmo e não sei se há mais alguém podemos reunir três pessoas sim reunimos três três questões ok obrigada eu faço parte de uma associação que se chama Eco Bairros de Futuro que tem como objetivo construir ou reabilitar espaço urbano portanto a partir de património municipal ou estatal estamos integrados na rede Coabitar que o Bernardo já fez referência e defendemos que esses Eco Bairros devem ser geridos e habitados portanto habitados e geridos em modo cooperativo e portanto defendemos cooperativas de propriedade coletiva que consideramos ser uma forma de combater a especulação imobiliária acontece que a Câmara portanto a vereadora está a lançar um concurso para anunciou no Conselho Municipal de Habitação que existiria a possibilidade em Lisboa de construir ou reabilitar 500 fogos para cooperativas lançou agora um primeiro concurso de arquitetura para a qual as cooperativas não tiveram possibilidade de contribuir e vai agora abrir o concurso para alguém se candidatar a construir aquele projeto que já está concebido a questão é que para nós já questionámos várias vezes a vereadora e o seu staff e não é pacífico que seja destinado a cooperativas de propriedade coletiva eu recordo que houve uma resolução que foi aprovada em Câmara por proposta dos cidadãos por Lisboa no sentido de uma reserva de solo de uma percentagem de solo municipal destinada a cooperativas de inclinato ou similares portanto cooperativas de propriedade coletiva e parece-nos que estas propostas de da variação para abrir concurso para cooperativas parece-nos que não é não está claro que seja para cooperativas de propriedade coletiva e gostaríamos que essa resolução fosse efetivamente aplicada e portanto fazemos um apelo a quem tem voz na Câmara para defender esta ideia Olá boa tarde antes mais parabéns ao livro pela iniciativa e também pelas medidas apresentadas eu acho que reforçava aqui o ponto da centralização dos serviços todos em Lisboa principalmente do trabalho eu venho do Porto há 5 anos que tenho trabalho só aqui na zona de Lisboa ou seja até que ponto é que também obviamente que a globalização não está por a pressão e o turismo mas também o facto de nosso país ser muito centralizado em Lisboa não está a aumentar aqui a dificuldade de habitação e pegando naquela medida da reabilitação de edifícios públicos pensar até que ponto é que o terceiro setor também não tem aqui muita infraestrutura importante, nomeadamente a Misericórdia de Lisboa onde já se vê também a desigualdade na atribuição das casas e também até, por exemplo, no Orçamento de Estado que teve ano passado a atribuição gratuita de edifícios que potenciam à administração pública passados à Misericórdia de Lisboa e até que ponto é que não conseguiríamos agir também no terceiro setor para conseguir também fazer uma distribuição mais igualitária Sara Gonçalves Olá, muito obrigado pelas intervenções até agora o meu nome é Pedro, já agora eu acho que a nível do básico e do necessário sim, acho que tem de ser uma medida política de fundo para garantir o direito à habitação que é o mínimo no entanto, acho que as cooperativas podem ter um grande papel e pronto, também não querendo aqui ser falaciosos mas a nível da energia, por exemplo acho que as cooperativas estão a começar agora a ter muito feedback, a ter muito campo porque conseguem preços de metade de uma fatura que uma pessoa normal tem e portanto, só que na habitação eu ainda estou a tentar perceber um bocadinho como é que funciona ou seja, nós sabemos que temos cerca acho que é cerca, os números podem estar um bocado incorretos foi o que eu encontrei cerca de 400 mil casas em Lisboa eu sei que cerca de 40%, quase metade necessita de ser arranjado não é habitável e portanto, quando as cooperativas o que eu encontro muito é para a nova construção ou seja, eu acho que a nível das residências poderiam ser utilizados estes grandes edifícios públicos ou mesmo do terceiro setor mas para tanta gente e para reduzir o preço por metro quadrado se calhar temos de começar também a perceber na quantidade de área que existe e que não está utilizada portanto, não sei se existe há uma outra questão é como é que as cooperativas funcionam a nível individual ou seja, é comprar títulos é quase como se fosse um crédito à cooperativa e a cooperativa é que fazes a compra como é que funciona essa parte da habitação? Obrigado Obrigada, Pedro então, eu se calhar passo agora aqui aos nossos oradores não sei se flipa Sim, não vou tomar muito tempo porque desvia um bocadinho do tema e já percebi que estamos em cima da hora mas dizer que os migrantes que chegam nomeadamente no nosso território que são principalmente pessoas vindas da Ásia Bangladesh, Paquistão, Nepal, etc procuram uma vida melhor atualmente são famílias, maioritariamente e o que nós temos que perceber todos é que mesmo vivendo num quarto com 20 pessoas é muito melhor do que no país de origem e é isso que nos vai acontecer a todos na Europa é porque há crises gravíssimas e nós também estamos a terminar os europeus temos poucos filhos portanto, temos que nos habituar que vai haver aqui um padrão demográfico que é bastante diferente mas é isso as pessoas vêm à procura de uma vida melhor um migrante económico não tem qualquer apoio do Estado direto como sabemos não é um refugiado o que acontece é que desde a crise da Covid-19 a eficiência dos serviços públicos diminuiu de forma brutal a questão da reestruturação do CEF que depois não se reestruturou fez com que pessoas que não estavam em condição irregular passassem a estar e portanto há pessoas numa situação frágil e estão a chegar mais pessoas mas não porque há mais pessoas do que aquelas que a economia do país possa precisar mas porque estão em situações de grande vulnerabilidade das quais é difícil sair se nós não temos uma casa também não vamos conseguir arranjar um trabalho e se não temos os documentos temos medo de nos expor e pronto muito resumidamente é esta a situação mas depois se um dia quiseres passar na renovar a moraria podemos falar mais em detalhe Obrigada Filipe se calhar passo então a Bernardo para falar um bocadinho das perguntas que foram colocadas sobre cooperativas Antes de dar essa resposta queria só dizer uma coisa que me esqueci há bocadinho queria agradecer a renovar-vos a moraria porque acho que se não fosse renovar a moraria a Rizoma não é o que é hoje não sei onde é que estaria mas a ajuda inicial foi essencial por isso obrigado agora temos de fazer esta intervenção porque é mesmo muito importante e é a ideia de que as associações e as cooperativas e todo este tipo de coletivos devem ajudar-se uns aos outros para construirmos melhores cidades bom duas coisas uma era sobre reabilitação e nova construção e outra sobre como é que é isto pertencer a uma cooperativa sobre a primeira de facto reabilitar pode ser mais caro do que construir de raiz mas pondo essa questão de parte eu acho que uma das coisas muito importantes para as cooperativas seria termos de facto um inventário uma listagem de edifícios para reabilitar ou pelo menos e de terrenos disponíveis seja no Estado seja das câmaras municipais para para depois entre os diferentes tipos de cooperativas no sentido de que têm diferentes membros com diferentes necessidades pudesse haver uma discussão clara de quem é que poderia aceder ou não a determinado tipo de edifícios para reabilitar ou de terrenos para construir portanto não há aqui uma resposta fechada eu diria que partindo do pressuposto teórico a reabilitação seria sempre mais interessante do que a nova construção mas isso depois na prática pode ser discutível e acho que também podíamos introduzir aqui outra variável que é nesta ideia de se construir ou reabilitar ou até outros temas relacionados com as cooperativas acho que era essencial haver um gabinete de desenvolvimento de cooperativas ou até especializado em cooperativas de habitação e idealmente estes gabinetes deveriam ser pluridisciplinares não é? mas a ideia aqui acho que isto é uma parte importante é que estes gabinetes não sejam só financiados pelas entidades públicas para apoio a estes projetos acho que as cooperativas também podiam ter aqui um apoio nestes gabinetes e portanto não pôr o ONU só na parte pública mas acho que sem isto ou pelo menos com isto seria muito mais fácil ver questões de questões legais principalmente questões legais que são em muitos casos bastante difíceis entrando nessa parte das questões legais pertencer a uma cooperativa também tem muito que se lhe diga aliás o fã que está aí ao teu lado também pode dizer pode falar com isso sobre isso mas então há várias formas de de entrada numa cooperativa de habitação pode ser desde de capital social se estivermos a falar de cooperativas de direito à habitação pode ser só com neste caso como está previsto na lei através do inclinado em que há um pagamento de uma renda mas eu diria que a parte mais importante na construção do modelo de financiamento de uma cooperativa tem a ver com aquilo com que os próprios membros podem e querem de alguma forma fazer e aí há muitas dificuldades de encontrar isso espelhado pelo menos até agora e daí a importância de discutir política em termos de legislação de como é que nós podemos por exemplo criar uma coisa que poderíamos chamar por exemplo de direito de uso que é há uma mistura entre as pessoas que podem pagar capital social e portanto dão uma entrada na cooperativa e depois ficam a pagar uma renda mensal e como é que isto depois se articula dentro da própria cooperativa entre pessoas que têm mais rendimento disponível para dar uma entrada mas se calhar têm menos liquidez mensal para poder pagar uma mensalidade e pessoas em que acontece precisamente o contrário e acho que poder criar estas estas variações dentro da própria cooperativa e como é que em discussão interna e na criação dos próprios regulamentos se cria se cria comunidade e se cria uma estrutura de membros que seja muito mais sólida para depois conseguir também resolver desafios que venham daí para a frente e portanto também está muito ligado à questão do financiamento e como é que as cooperativas conseguem ter acesso a financiamento ou seja de uma forma mais tradicional possível compras de capital social para seres co-proprietário da cooperativa depois como é que esse mecanismo funciona internamente essa é a parte bonita acho eu ou essa é a beleza da criação de comunidade queria só dizer que uma das propostas que o Rui apresentou no início é exatamente um programa de apoio às cooperativas de habitação que entre as questões de financiamento tem também o tal gabinete especializado de apoio em todas as áreas em que é necessário apoiar as cooperativas tanto no início digamos do processo como ao longo de todo o processo que tem sempre desafios diferentes e até refere à questão do inventário também sim lá está foi uma das questões que foi chumbada foi exatamente o inventário de todo o património público que poderia ser aproveitado por exemplo para fins cooperativos também se quer então passo a palavra ao Gonçalo não então Patrícia força a porta 65 portanto a porta 65 é um programa que já existe há algum tempo é dirigido ao arrendamento jovem portanto era até pessoas até aos 35 anos havia um tabulamento das rendas e depois havia um apoio a essas rendas o que acontece agora que me parece positivo porque a maior parte do pacote são medidas de urgência e portanto nesse contexto parece-me ótima ideia e eventualmente no outro até de forma mais estrutural haver um alargamento do porta 65 é que famílias monoparentais e pessoas ou famílias com quebras de rendimento acima dos 20% também são elegíveis ou seja há aqui uma simplificação da burocracia para concorrer mas também um alargamento dos beneficiários pronto acho isso bastante positivo isso foi logo uma das primeiras medidas aprovadas dizer também que diz Sim, sim sempre foi considerado um programa bastante justo e que de equilíbrio do valor da renda só que não chegava tem um pacote limitado não sei quanto dinheiro que agora está a ser mobilizado isso confesso não sei mas era um programa de apoio para uma renda equilibrada isso sim conseguia chegar a jovens isso sempre eu própria equacionei recorrer ao porta 65 e sobretudo havia muitos jovens que coabitavam numa fase inicial da sua independência que concorriam ao porta 65 são tudo iniciativas interessantes porque também formalizam os contratos de arrendamento ou seja tu passas a ter uma formalização do teu contrato com o senhorio o que também é um bónus adicional para a tua própria proteção mas depois há informação abundante sobre o programa online e pronto é isso sobre as cooperativas queria dizer que o LIBRE sempre defendeu as cooperativas de propriedade coletiva precisamente no sentido que várias pessoas aqui nos painéis disseram ou seja acho que isso vai ser sempre questionado nós aliás já questionámos isso porque quando a iniciativa das cooperativas começou a ser apresentada pela vereação era ainda de uma forma mais ampla incluía por exemplo organizações que não têm cabimento jurídico em Portugal que eram organizações de investimento mas do terceiro setor era assim uma coisa que eram inspiradas nas housing associations do Reino Unido pronto e depois houve uma grande crítica nessa reunião do Conselho e a determinada altura nós questionámos eu questionei se de facto não aparecessem figuras organizações dessa natureza se seria aberta todo o tipo de investidores e a vereadora acabou por assumir que sim há um problema que já foi diagnosticado criticado amplamente no Conselho e também na Assembleia que é este modelo como a vereação está a levar a cabo os concursos porque é completamente como o Bernardo disse separado desta ideia de que são os próprios cooperantes que decidem e que no fundo informam o projeto que é feito no setor cooperativo para eles próprios porque há essa ligação muito umbilical e que tem uma natureza comunitária que Lisboa carece mas eu penso que o essencial desta iniciativa e desta pressa em lançar o concurso é porque tal como a vereação mostrou existe o relógio da construção e o relógio da construção é um período de execução que é alargado porque tem que cumprir o CCP e outras questões e portanto desde o momento em que se idealiza que se vai lançar um programa até o momento em que se corta a fita das casas passam muitos anos obrigatoriamente e portanto é óbvio que o executivo está a perceber que tem que começar já e não pode estar à espera para este fim de que as cooperativas estabeleçam o seu próprio projeto que seja direcionado isso era uma coisa muito mais aturada que eles não estão dispostos a atender o Orçal queria comentar também sim não só a propósito do Porta 65 realmente o Porta 65 é um programa para apoiar os jovens e é um programa que quase sempre todos os anos tem uma dotação ou tem mesmo sempre uma dotação orçamental que é demasiado insuficiente para responder a todas as necessidades mas eu enquanto estava aqui a falar sobre o Porta 65 estava o Porta 65 acaba por ser um programa que ele não altera nada relativamente ao mercado de habitação ou seja o mercado de habitação tem determinados valores e no fundo o que o Porta 65 faz é dar um subsídio direto aos inquilinos que vai diminuir de forma muito substancial a taxa de esforço dessa família de jovens inquilinos família não necessariamente quem pediu o apoio desses jovens inquilinos e vai diminuir a taxa de esforço e por norma até podem ficar muito satisfeitos com podem ser valores relativamente avolutares mas eu estava só a pensar que efetivamente essa medida não altera absolutamente nada no que respeita aos valores que são praticados no mercado há até quem defenda que contribui para sobreaquecer porque os valores no mercado continuam os mesmos e isto para dizer que sei que há no espectro mais à esquerda num livro não faço ideia mas que não é uma medida que se veja com muitos bons olhos preferindo-se outras soluções mais de regulação do mercado e das rendas e coisas que tais e não tanto o Porta 65 que acaba por ser apesar de ser uma associação direta às famílias e as famílias precisam para diminuir a sua taxa de esforço acaba por continuar a alimentar os valores que são praticados no mercado e portanto andamos aí um bocado nessa ambiguidade mas isto depois é tudo política estas medidas são todas políticas envolvem ideologia há umas coisas e outras isto depois já é sempre conforme diga há por acaso não sei o porquê do nome mas sei mas é para jovens mas é para jovens mas é para jovens talvez seja por causa do artigo 65 da Constituição mas também só é Porta 65 desde para aí 2007 porque antes tinha outro nome que era o IAJ que já vinha dos anos 90 que era uma iniciativa de apoio ao arrendamento jovem Muito bem só para responder muito rapidamente aqui à questão dos estudantes universitários de facto é um problema que é urgente há muitas pessoas que deixam ou que têm deixado de estudar porque não conseguem alojamento e portanto são precisas medidas imediatas e nós propusemos por exemplo o financiamento direto de renda para fazer face a este aumento das rendas mas isso também foi chumbado além da reconversão mesmo que temporária de espaços como os quartéis em residências universitárias além de todo o programa de construção de residências universitárias que tem de ser feito portanto de facto é preciso resolver aqui o acesso à habitação dos estudantes universitários em várias frentes e para isso temos de apresentar algumas alternativas também em relação à questão do interior e do problema da centralização depois em Lisboa de facto o país vive muito ainda à volta de Lisboa e é preciso conseguirmos no fundo contrariar esta tendência de acumulação em Lisboa porque isso de facto depois toda a gente acaba por vir morar para Lisboa e acabamos por ter um problema de habitação maior aqui e depois problemas de outro tipo no resto do país e para isso também temos tentado apresentar algumas alternativas como por exemplo incentivos para que as pessoas se mudem para o interior ou que acompanhem a família portanto que toda a família vá para o interior mas de facto é preciso uma política de habitação sendo que a habitação não é só a casa é exatamente tudo o que está em volta incluindo políticas de emprego para todo o país Rui se calhar passo-te a palavra para encerrares eu queria só deixar o apelo porque de facto amanhã temos uma grande manifestação pela habitação em todo o país aqui em Lisboa o ponto de encontro é na Alameda às 15 horas e é muito importante ter o máximo de pessoas na rua pela habitação e portanto queria deixar esse apelo antes de passar ao Rui Tavares que vai então fechar esta sessão e da minha parte quero agradecer também eu ia só agradecer e precisamente dizer que aqui em Lisboa é a partir das 15 horas na Alameda no Porto 15 horas Praça da Batalha e depois entretanto foram-se agregando também manifestações em Coimbra Aveiro Braga em Viseu portanto avisem o vosso pessoal que conheçam é importante estarmos a fazer o que fizemos aqui hoje ter uma refletir acerca deste tema e percebermos que tal como ele tem causas multifatoriais também tem soluções multifatoriais por isso é que pusemos ali este chaves para uma solução no plural e portanto tentámos apresentar várias mas depois é importante um momento de sair para a rua e fazer um bocado de barulho para que seja dada prioridade a este problema eu às vezes penso de todas as medidas que apresentámos e aqui num parênteses uma que fazia falta nomeadamente em Lisboa era de facto uma boa avaliação de risco sismico nesta cidade por menos isso era não só estávamos a salvar vidas no futuro como se calhar era capaz dizemos aqui em voz baixa de algumas das pessoas que vêm comprar casas por preços muito altos em Lisboa se calhar perceberem-se que elas não valem assim tanto e isso dava-nos jeito agora porque dava-nos aqui uma respiraçãozinha de resto o que é muito importante é nesta agora que as pessoas se apercebem que afinal há mesmo um problema de habitação porque não estamos assim tão longe de um tempo em que os políticos negavam simplesmente a existência deste problema agora que finalmente as pessoas se apercebem disso passamos a uma fase posterior que é a fase de um combate ideológico duríssimo à volta de questões como há bocadinho ilustrei com a questão dos quartéis ainda há pouco de tempo nós estávamos a tentar dar visibilidade a isso e passado um bocado aliás o Augusto Vasco Costa quando nos disse há bocadinho do hospital do desterro pôs o dedo na ferida quer dizer é um património extraordinário num local importantíssimo da cidade e que falou-se que era para utilização cultural depois nem isso quer dizer e acaba vendido podemos falar no quartel da graça o Estado para fazer o dinheiro que nunca há o Estado e as câmaras municipais vendem património extraordinário nosso que poderia ter outras utilizações há aí um problema também do Tribunal de Contas o Tribunal de Contas às vezes cria muito mais dificuldades em transformarmos um quartel numa biblioteca ou um quartel numa residência universitária porque aí o Estado vende à Câmara por um preço mais baixo mas se por acaso aquele bem foi avaliado em algum momento e se diz que ele no mercado vale não sei quantos milhões então aí o Tribunal de Contas diz que vender a baixo custo é má gestão de um bem público e portanto acaba a forçar o Estado a vender a quem compra para rentabilizar e só assim a gente consegue rentabilizar fazendo lofts de luxo naquilo que poderia ser uma residência para estudantes portanto temos aqui um problema muito sério na política em Portugal é no que falta desta legislatura e no que vem das legislaturas a seguir quem puser a mão nesse património público pode dar-lhe a última utilização e depois a seguir já não o temos para contrariar isso também agora permitam-me esta nota é muito importante que os partidos que defendem uma função social para a propriedade e que defendem a habitação como um direito e a habitação também no centro das cidades das capitais como um direito ao mesmo tempo que têm políticas de equilíbrio do território sejam partidos que tenham apoio e que mais à frente tenham também mais deputadas e deputados que é também uma boa maneira de um tipo não estar aqui exausto à sexta-feira que é de haver mais gente poder fazer estas lutas mas muito obrigado a todos os convidados e toda a gente que aqui veio uma sala muitíssimo bem composta a discutir estes temas até às 8h40 de uma sexta-feira agora bom fim de semana a toda a gente e obrigado também às Patrícias Gonçalves e Rubal e Isabel Menos Lopes representantes aqui na Câmara Municipal Assembleia Municipal Conselho Municipal da Habitação do Livro muito obrigado bom fim de semana espera e obrigado a equipa que organizou tanto a equipa aqui da Câmara Municipal aqui estão presentes já outras pessoas saíram a Safa Dib a Jay Fernandes o Rui Simões na Assembleia Municipal a equipa do Livro aqui nestas duas instituições e depois a equipa do próprio Livro como funcionários do Livro o Pedro Miguel Santos ali e pronto agora sim bom fim de semana o dia 5 a 1 o dia 5 a 1 o dia 5 a 1 porque a hoje tem vida a estudar o dia 5 a 1 o dia 5 a 1 e o dia 5 a 1 e o dia 5 a 1 Obrigado.